Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o nosso DiverteCast. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está para acontecer e a gente ainda não tinha falado sobre. Hoje a gente vai desvendar os mistérios de Alcatraz, Rebelião das Almas. Mas antes, tem aquele recadinho da Karine. É isso aí galera, tudo bem aí? Depois de assistir esse vídeo, comenta o que você achou, diz as suas especulações, o que você acha de Alcatraz. Segue a gente, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e curte esse vídeo, claro. E também não esqueça, falando também, que a gente está em todas as plataformas de áudio. É, no outro vídeo lá ele falou, estamos nas plataformas de streaming. Não é, né? Streaming de áudio. É, streaming de áudio. Não, tudo bem, mas quando você fala em streaming, o pessoal acha um Netflix, um sei lá, né? Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. A Logo Global Play. Mas, ó, e também assim, se você quiser ser patrocinador aqui dessa bagaça, tem um número de telefone aí na descrição do vídeo. Manda uma mensagem aí para a gente e a gente tenta viabilizar alguma coisa interessante aí para ambas as partes, né? Sim. E você aí, mero mortal, quiser colaborar aqui com a gente, esse mesmo telefone, ele é uma chave Pix. A gente ficaria feliz com a sua contribuição. Aí a gente fala seu nome aqui, fala um monte de coisa. Vamos enaltecer. É. E aí, mas é isso aí. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Danilo. A gente está aqui com a Karine. E aí, pessoal? A gente tem hoje o Vitor. E aí, galera? E temos o Everton. E aí, pessoal? Que não é a Xuxa, mas vai dar seu show hoje. Chegou o seu momento. Hoje é aquele dia que eu vou ficar quietinho. O Everton, para quem não sabe, ele tem todas as suas teorias malucas aí destrinchando os teasers, os vídeos, as coisas relacionadas a terror. Quase não sou fã de Hora do Horror, né? É, veio com a sua... Horror Drive Tour. Veio estilizado. No Horror Drive Tour. E aí é isso. Vai falar, vai... Você quer já falar? Hoje, praticamente, o convidado é o Everton. Olha que honra, gente. Eu sou o convidado hoje. Você quer falar mais ou menos os tópicos, só para quem está vendo agora no começo, para ficar até o final? A ideia é a gente passar por tudo que o parque já divulgou de Alcatraz, junto com o que eu pesquisei, que eu estudei, que fui vendo dentro dos vídeos, como que a gente chegou em Alcatraz, porque não sei se vocês sabem, mas eu descobri Alcatraz, que seria na área de Alcatraz no dia 27 de maio, bem antes ainda do parque divulgar. Fizemos a live no Caçadores, está lá, salvo no Instagram do Caçadores. E agora, tipo, a gente vai passando aqui por cada um. Então a gente vai ter, antes da revelação, o que é a prisão de Alcatraz, como que ela surgiu, a história dela. A gente vai passar pela release do parque de novo. A gente vai passar pela tribo Rupi. A gente vai passar pela fuga que aconteceu em Alcatraz. Isso é uma coisa engraçada, porque o pessoal está achando que o tema, aí fala assim, até a tribo Rupi. Que é inventado. Que é inventado. E não é. Muito fantástico. E não é. Ela existe, a gente vai falar sobre ela. Depois a gente vai falar da fuga mais conhecida, que ela é retratada, de alguma forma, no vídeo que o parque divulgou no último domingo, que é conhecendo o John Feltner, né? Que é o médium, protagonista desse enredo, mas será que ele é o principal mesmo? Eita! E, se você quiser, eu tenho uma teoria da história que pode ser contada com suspeitas do que serão os túneis dessa edição. Então, não perde, fica até o final, entendeu? A gente vai tentar fazer um episódio mais conciso, assim, tipo, mais tchan, entendeu? Mas, provavelmente, vai dar, sei lá, quase duas horas, entendeu? Mas, é isso, cara. Já deixa o dedo no like aí, compartilha com seus amigos que o conteúdo é bom. Quer saber quais são os meus palpites com relação aos túneis? As perguntas. As perguntas da Hora do Horror desse ano, até como que a história pode ser contada? Acompanha aí, porque vai sair nome de túneis. O que serão os túneis? É, gente. O homem é estudado. E quase sempre é certo, viu? Experiência de Hora do Horror, né? Exatamente. Quem estudou foi o Vitor, ele trouxe até o quadrinho dele com as curiosidades. Não, o Vitor veio preparado. Eu fiz pequenas anotações, aí tem o Everton com 15 pastas aqui abertas, todos os tópicos. Falei, oh, isso aqui é dedicação. Bora começar? Bora. Bora. Comece. Vamos lá. Então vai falando aí que eu vou comendo, que eu tô... Hoje eu vou ficar bem aqui e te assistir. Vai inverter, né? Da outra vez que a gente tava numa sala com comida, eu que comi mais, né? Hoje é o Danilo. Então vamos lá, gente. O parque revelou um teaser. Lá em meados de abril. Foi em abril? Foi em abril. E foi o seguinte teaser, a seguinte imagem. Então a gente vai brincando aqui com... Deixa eu aumentar, passar pra cá e aumentar aqui ela pra ficar vendo. A ideia é que esse episódio ele seja um pouco mais interativo, tá? Que vocês... Aqui na TV, se não der pra ficar com uma boa resolução, mas eu vou tentar mostrar aqui no mouse algumas coisas que vocês conseguem em casa também, vendo vídeo, vendo teaser, tentar enxergar algumas coisas, tá? É, muitas das imagens aí que você vai apresentar tem no próprio Instagram do Parque. Tem no Instagram do Parque. E a gente também postou. É, no nosso também. A gente também postou. Exato. Esse foi o primeiro teaser. O parque lançou numa sexta-feira 13. Foi a única sexta-feira 13 do ano. Acho que foi a de abril, né? Foi na sexta-feira 13 de abril. Foi maio. Maio? Foi maio. É, sexta-feira 13. Foi maio, foi abril. E pegou todo mundo. Desprevenido não foi, porque tava todo mundo... É, meu notebook fazendo barulho aqui. É o Vitor mexendo no celular que ele tá usando o meu celular pra poder carregar. Desculpa, a gente tava carregando o meu celular. Entendeu? 13 de maio, confirmado. O Parque lançou no Twitter que teria alguma coisa com capetinha, com chifre, no dia 13. Estamos aguardando o dia 13. Eis que lançaram esse teaser. Nesse teaser aqui a gente vê um homem pendurado, provavelmente enforcado, uma luz no fundo. Não tem muito detalhe aqui, não dá pra ver muita coisa, mas dá pra ver que ele tá sozinho. E um cavalinho aqui de madeira. Até aí, não dava pra chegar em lugar nenhum. Logo na sequência, o Parque postou esse vídeo. É só não tá saindo o áudio do vídeo, né, gente? Calma aí, deixa eu colocar o áudio dele aqui. Isso. Vou voltar. Problemas técnicos que acontecem, né? Acontece. Detalhes. Reparem nesse vídeo. O que vocês conseguem ver nele? Confirma que o cara tá enforcado, porque no final ele tá balançando. Só que não tem só isso. No vídeo, a gente vê como se fosse um vulto, um espírito, indo em direção à janela. Passando mais uma vez. Aqui, ó, já tá pra ver que é uma pessoa indo pro fundo, ó. E ela vem pra cá, ela dá uma passadinha ali, ó. Aí, é como se ela estivesse abrindo essa porta. Tá, Everton, o que você tirou de conclusão? Só uma coisa. Esse barulho no fone aqui já tá dando uma revinha. Tá tenebroso. Tenebroso. Você é louco, a nível cinema. Tá. O que a gente conseguiria tirar desse vídeo, tá? Não muita coisa ainda. Alguma coisa relacionada a espírito, possessão. Não espírito, mas possessão em si, porque tem alguém saindo do corpo. Sim. Com o cavalo, que o cavalo também tá no vídeo, sendo o objeto de acesso a essa possessão. Tá, Everton, mas como você pode pegar isso, a possessão, com o objeto? Invocação no mal. Referências. Referência de Invocação no mal. Todos os filmes que têm possessão de Invocação no mal têm algum objeto. Annabelle, a vitrola do Homem Torto, ou possessão demoníaca também, que tinha o objeto que fazia do Invocação do Mal 3. Até então, em maio, 13 de maio, a gente ficou só com essa expectativa. Eis que o Hopi Hari me lança no dia 26. Gente, ele sabe até as datas. Foi no dia 26 de maio, se eu não me engano. 26? Vou até pegar aqui o celular pra confirmar. Ah, foi 26, porque eu descobri no 27 e fiz a live 28 no parque. 26 de maio, o parque solta essa publicação. É um print do perfil do Hopi Hari no Instagram, na época, que agora já até mudou aqui, tá com O, daqui a pouco vai virar Alcatraz. Que ele postou isso aqui só, tipo, você não entende nada. É um 3 mais 1 que a gente consegue ler. Com um ponto de interrogação invertido. O ponto de interrogação invertido quer dizer que a gente tem que trabalhar com a imagem ao contrário. Ao contrário. Essa é a imagem ao contrário. 1 mais 0. 1 mais 0, só que dá pra enxergar. E aqui tem alguma coisa, mas o que significa ser isso? O ponto de interrogação. Era na descrição. É na descrição. Voltando aqui. Ali, ó. Aqui tem o ponto de interrogação. Ok? Eu nunca pensaria. Só que além... Como é que é, cara? Eu sou muito ruim nessas coisas. Eu nunca pensaria que o ponto de interrogação era pra virar a imagem. Virar a imagem ao contrário. Só que além de virar a imagem ao contrário, você começa a trabalhar também com os elementos ao contrário. N ao contrário? N. É N. 9 ao contrário? 6. 6. E ao contrário? 3. Temos uma coordenada. E você vira a volta da 36, N, 36, 36N. Na parte aqui de baixo, 1 invertido, 1, 1 mais invertido, mais, e o 3, o E, na verdade, 3. Então a gente tem uma parte de uma coordenada de N, 36, 4. Não leva a lugar nenhum. Não dá pra chegar a nenhum lugar. Porém, na geografia, tem um estudo de paralelos, que você também tem de norte a sul. E é uma única linha em todo paralelo que passa no mapa mundo. Então, N, 36, 4, a gente pode falar que é paralelo de 36N. Sim. Paralelo de 36N, ele vai dar uma sequência de lugares que ele passa no hemisfério norte, por conta do N, que é possível. Nisso, a gente sabe que o próximo número é um 4. Só tem um lugar no mundo, isso lá em maio ainda, que é a sequência 4. Pegando aqui a referência do que dava pra ver, Ilha de Alcatraz. Se a gente observar aqui embaixo, N, 36, 4, 9. Então, 4 era a próxima sequência do número. Foi assim que eu cheguei que o tema se passaria na Ilha de Alcatraz. E voltando pro vídeo, ele começa a fazer mais sentido, porque aparentemente o cara que tá enforcado, ali balançando... É um prisioneiro. É um prisioneiro que está dentro de uma solitária. É muito fechado, ele tá sozinho. Passar ela assim. Mas o cavalo ainda não tinha sentido nenhum. Sim. Até o último vídeo que o Parque postou, a gente vai falar sobre ele mais tarde. E o cavalo começa a fazer sentido. Então, isso foi o que eu cheguei, que eu estudei antes da revelação de fato. Vou beber um pouco de refri aqui. E cheguei na Ilha de Alcatraz, cheguei no dia 27. No dia 28, a gente fez a live lá no parque. Eu tava no parque. E aí, todo mundo começou. Alcatraz, 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 Alcatraz. Até que o parque fez a revelação no dia 12 de junho. E tem um motivo do parque ter feito. Tudo bem que puxa evento, mas até isso ficou amarrado por ter sido 12 de junho. Que a gente vai falar sobre isso na release. E veio, realmente, Alcatraz e Belião das Almas. Eu acho isso muito bacana, como o Everton tá apontando datas e tudo mais, e trazendo isso. O quanto o parque se preocupou em amarrar o enredo. É que tudo bem, o Everton, vocês entenderam o nível do vício. E eu acho os enigmas incríveis. Incríveis, é. Porque que nem eu, eu não consigo. Aí você vê o Everton rapidinho. É que agora o Everton explicando, você começa a visualizar as coisas. Você fica pensando, putz, como que eu não pensei nisso, né? Agora vocês que estão vendo a imagem junto e acompanhando, faz até sentido. Só que na hora, quem que ia pensar de mexer na coordenada, abrir o Google Maps, enfim, ou alguma coisa relacionada. Tentar buscar uma coordenada ali. E entender que, tipo, fazer esse estudo dos paralelos e tudo mais, né? Tem que curtir um pouco de geografia, querendo ou não. Eu nem lembrava ter visto isso na escola e tal. Então, o quanto o parque se dedicou, né? Então, eu acho que aí a gente para e pensa. Imagina a produção disso daí. O pessoal que sentou. O tempo de pesquisa, né? Como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai soltar? É. Exato. Quem criou esse enigma? Qual foi a intenção, né? O quanto a equipe de marketing, criação, design e tal, está aí agrupando, né? E agregando tudo isso. E uma coisa que eu sempre falei, assim, é legal você ver nesses eventos de terror que... Hora do horror é horror. Hã? Hora do horror não é terror, é horror. Enfim, esses tipos de eventos. Que, tipo, é... Tudo esse tipo do que você falou aqui está muito claro na cabeça de quem cria. Mas, às vezes, quem vai no evento nem imagina todas essas coisas. O trabalho que tem por trás. O trabalho que tem por trás. Às vezes, nem viu direito toda a divulgação feita antes. Ela só vai lá, está tendo. Só um dia no parque. Exato. Tem monstro, tem música, tem susto. Mas eu acho assim, que eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, o que outros canais também fizeram, é legal que você acaba destrinchando o negócio e você mostra alguns detalhes que vão passar despercebidos pela garota. E ajuda quem não entende, né? Quem entende aí já... E vai para o evento já entendendo o que vai esperar, né? E eu vou ampliar isso ainda mais para frente. O quanto isso ajuda os atores a compor personagem. Também. Também. É que para eles deve ter, né? Tem... Ah, não. Óbvio que eles vão ter mais preparação. E tem que estudar o personagem que ele vai fazer, né? Exato, mas aí ele tem, óbvio, que o parque deu, mas ele saber como o parque está mexendo com o público e instigando também é muito bacana, porque ele pode até tentar usar isso nos pré-shows, durante ali. É uma forma também de atiçar esse público, né? É porque você vê que tem evento que às vezes tem aquela abertura que o pessoal fala ah, fica mais chato, que às vezes tem muito texto. Porque o cara, ele tenta explicar uma história ali na hora que o cara só quer ver uma ação ali e pronto, entendo, né? E soltar os caras lá. Exato. E eu acho que também a gente já faz um geralzão. O quanto sempre os parques se dedicaram a amarrar enredo. E eu gostaria também... Finaliza, desculpa. Não, é que alguma... Óbvio que não são todos os... Óbvio, como qualquer filme, né? Tem os seus altos e baixos em enredos, em qualidade de produção e tudo mais. Mas eu acho que o quanto sempre todos os parques tentaram amarrar isso. E como você falou, em alguns pré-shows, realmente, né? Na abertura, tentar contar muita história. Outros deixando muito subjetivo, porque a intenção era que o final fosse subjetivo. Então, eu acho que muito o quanto todos os nossos duas grandes referências nisso fizeram sempre, né? De amarrar muito bem esse enredo. Que era você realmente entender ou não, né? Sendo só um dia de parque e falar Oba, tô na hora do horror ou não. Vamos estudar, vamos entender e vamos viver essa história. E o mais interessante é que o parque... Não fui eu. O parque está sugerindo pra essa edição dois dias de visitas. É verdade. A gente vai falar mais sobre isso na release. A gente vai ler a release inteira que o parque soltou pra vocês. E a gente vai falar de alguns pontos sobre elas, tá? Mas uma outra coisa também que eu queria mencionar aqui é que eu acho que é a primeira hora do horror que a gente vê o parque de forma tão antecipada começar a se preocupar com montagem, começar a se preocupar em fazer as coisas que vai ser utilizadas. Divulgação, também. Divulgação, acho que foi no tempo que tá acostumado. Mas começar a montar túnel, começar... A Atlântida não tinha terminado, já tava mexendo em túnel. Ainda nem tinha revelado o que era o catragem de fato. Ele já tava começando a mexer em algumas coisas. Cara, já teve hora do horror que começou com o túnel fechado. Sim. Sim. Porque não deu tempo de terminar e aí... 2015. O túnel do lago ali não abriu. 2015, se eu não me engano, o túnel do lago não abriu na estreia. E teve um ano que não teve nem abertura, né? No primeiro dia. Teve. Teve ano que não teve abertura também no primeiro dia. Porque deu alguma coisa lá e ficou a galera esperando e acabou não tendo. E aí o... Acho que o Heitor na época lá falou assim... Então galera, vamos lá. O evento, dananã. E aí soltou a galera lá. Fez com que a galera fosse embora da frente do palco, né? Sim. Sim. Então aqui continuando, eu trouxe um artigo aqui pra falar sobre o que é a prisão de Alcatraz. Boa. Eu vou ler aqui o texto pra vocês, tá gente? Vou tentar ler não ele inteiro, mas acho que é interessante a gente saber aonde é que vai se ambientar. Pautar um pouco da história, né? É, porque a prisão de Alcatraz foi um presídio de segurança máxima, mas ele ficava numa ilha também chamada Alcatraz. E nessa ilha tinha algumas outras coisas também. Tinha as famílias de quem trabalhava na prisão, tinha... Não era só a ilha própria. A ilha não. Não era só a prisão de fato. Era só o presídio. É. Exato. Aqui eu trago muito focado sobre o presídio em si. E o Vitor depois acho que vai complementar. Esse é um artigo de Heiner Souza. Vocês podem encontrar eles no História do Mundo. A gente pode colocar o link na descrição. Com certeza. Após o estouro da crise de 1929, a bala econômica que atingiu em cheio os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas acho que o mundo inteiro, né? Sofreu com o estouro da crise de 1929 da Bolsa de Valor, houve uma subdelevação das atividades criminosas naquele país. Contudo, na região de São Francisco, havia um pequeno monte de terra capaz de causar arrepios em muitos bandidos dessa época. A pequena ilha de Alcatraz, entre 1934 e 1963, foi sede de uma das prisões mais seguras do planeta. Pelo lugar passaram figuras como Robert F. Strode, James Wheater, Burger e o lendário malfioso Al Capone. Na verdade, a história de Alcatraz é bem anterior aos Estados Unidos dos anos de 1930. No século XIX, essa ilha era a região pertencente ao ainda mexicano estado da Califórnia. E foi cedida a Julia Workman com a condição que o mesmo construísse um farol naquele lugar. No mesmo ano da posse, em 1846, mexicanos e americanos entraram em conflito para dar fim às disputas hemogênicas naquela região. Estados Unidos venceu. Variar, né? E Alcatraz passaria a fazer parte de um projeto expansionista norte-americano. Coincidentemente, a recém-conquistada Califórnia viria a ganhar uma importância bem maior do que aquela imaginada durante o conflito de territórios. Nos últimos meses que marcaram esse conflito, os norte-americanos descobriram a presença de regiões ricas em ouro no espaço californiano. Com isso, vários aventureiros e investidores ocupariam rapidamente a região em busca do rápido retorno financeiro proporcionado pela exploração aurífera. Ou seja, a ilha ali, a parte da Califórnia tinha bastante ouros e começou a se desenvolver muito rápido, né? Mais rápido do que eu imaginado. Mediante a expressiva valorização econômica da região, as autoridades norte-americanas utilizaram a ilha de Alcatraz como ponto estratégico de defesa do território. Ou seja, a primeira utilização da ilha de Alcatraz, na verdade, era para defender o território de que queria se aproveitar ali da Califórnia. Ou seja, já começou com uma coisa bizarra. Para evitar a criação de um espaço completamente obsoleto na ilha, decidiu-se em 1868 transformar a fortificação de Alcatraz em um complexo penitenciário. Isso lá ainda em 1868, tá, gente? Então, por mais que foi em 1930 e pouco que ela virou realmente o preço de segurança máxima, a história vem bem antes. Essa parte é importante, tá? Em suas primeiras atividades, a nova penitenciária serviu de cadeia para muitos indígenas marginalizados pelo processo de expansão norte-americano. É aqui que vai entrar a tribo Rope, que a gente vai falar sobre ela. A gente vai ter um espaço para falar só sobre a tribo Rope mais para frente, tá? A gente trouxe a história de como os Ropes foram parar em Alcatraz. O que aconteceu. Exatamente. É uma história bem pesada. É pesada. Já nos primeiros anos do século XX, contava com o expressivo número de detentos. Em pouco tempo, seria necessária a reforma e a apreensão do presídio. No novo projeto realizado, foram construídos dois grandes blocos repletos de celas, fazendo o profeito da estrutura deixada por algumas edificações menores, que existiam entre os dois blocos. Realizaram a construção de uma enorme ala que interligava ambos os blocos, onde se costumava exibir algumas produções cinematográficas roli... Rodianas. Obrigado. Isso aí. Deu para escutar o vídeo do Vitor, né, gente? Desculpa. Se você falar no microfone, dá para o roli... Valeu, Dianas. Isso aí. Aí vem outra parte importante sobre Alcatraz, tá, gente? Segundo algumas lendas, o espaço das alas, dessas novas alas que foram construídas, escondia uma estrutura subterrânea, quais os preços sofriam terríveis torturas. O negócio começou a ficar bom. E esse espaço subterrâneo também vai ser... A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais para frente, que foi usado em algum momento aí da história. Após a Primeira Guerra Mundial... Aí ele traz aqui a parte de como foi vendo os prisioneiros. Eu vou passar essa parte, tá, para não ficar tão massivo e maçante, né? Massivo e maçante, tá tudo certo. Aí depois do... Em 63, depois da prisão fechada, o promotor Kennedy, né, ele fez um estudo falando... Olha, para a gente manter um preso em Alcatraz, custa três vezes mais do que a gente levar nas nossas penetriciárias um pouco mais modernas. Aí Alcatraz fechou. Acabou fechando a prisão de Alcatraz. Depois disso, um mal fadado projeto de construção de um centro cultural... Olha tudo que já passou a ilha. De um centro cultural, ecológico e educacional indígena, levou diversos nativos a ocuparem o território. Contudo, a falta de ordenação impediu seu sucesso. Com isso, a partir de 1976, a ilha foi paulatinamente transformada em patrimônio histórico. Hoje em dia, apesar da oposição de alguns, a ilha se transformou em enigmático ponto turístico que conta os crimes e repressões de um período da história norte-americana. Essa é a história da prisão de Alcatraz. Cara, eu iria lá, para lá. Nossa! Imagina, quando eu for na Califórnia... Eu ia falar isso, a energia do lugar deve ser péssima. Giovanni, que está na Califórnia, ele está me devendo uma visita de Alcatraz para ele ir lá e falar para a gente como é que é a energia antes da estreia. Ele está lá perto. A gente, quando o Carandiru foi desativado aqui em São Paulo, a gente ia lá, né? Aí tinha uma galera que entrava e botava, ai meu Deus, que energia negativa. Eu falava, ei, mano, a gente estava lá só para zoar mesmo. É, no vídeo que a gente fez, o primeiro especial, a gente falou de Beto Carreira e o Hopi Rari, eu comentei e vou falar aqui de novo. Eu já tentei ir no Parque do Carandiru duas vezes. Eu não entrei no parque. Eu não cheguei nem perto do museu. Eu não entrei no parque. Não consegui entrar no parque. Então é um tema que mexe muito comigo. Muito mesmo. O que? A prisão? O que? Prisão, o espírito, a energia pesada... Cemitério. Eu me sinto mal em cemitério. Também. Vai fazer igual a Márcia, a sensitiva. Porque ela chorava no Gugu. Calma que a gente já vai chegar no John. O sensitivo da história é o John. Exato. Vitor, quer colocar alguma consideração sobre a Coatras? Vocês também quiserem falar alguma coisa? Vou trazer umas curiosidades aqui para... O que você falou do nome lá, não é? Também, ó. Vamos lá. Óbvio, né? Fazendo um pouco de um estudo para a gente trazer aqui. Vou usar aqui como fonte o site mega curioso, num artigo escrito por Luisa Lafuente. E vamos lá. Eu acho que o bacana de Alcatraz é que, como foi a expansão norte-americana, quem começou ali, essa parte da costa, foram exploradores espanhóis. E ela foi dado o nome de Isla de los Alcatraces, ou seja, a Ilha dos Pelicanos. E até hoje ela é considerada, eu vou comentar um pouco sobre isso, que ela é uma ilha literalmente dos pássaros. Alcatraz é pelicano? Em espanhol, sim. Espanhol, sim. Ah, que legal. Exatamente. Imagina se ele é aqui pelicano, rebelião das almas. Não, mas aí virou um nome próprio agora, né? Que é Alcatraz, cacete. É diferente, né? Vitor revoltado. Como destruir um roteiro bem pensado que o parque fez? Pronto. Cara, não deu, na hora que tiver lá os malucos no palco... Pronto, agora eu vou lembrar sempre. Na hora falar, o Rupi Hari apresenta pelicano. Ai. Voltando, voltando, voltando. Vamos voltar a falar sério. Mas aí, pautando um pouco do que o Everton comentou, né? Quando teve essa expansão das alas, quem a mesma construiu foram os próprios presos. Eles participaram de toda essa construção. Eles usavam muito a energia trabalhadora de quem estava lá dentro, não é mesmo? Preso. E também, ao mesmo tempo, o artigo aqui brinca um pouco que não era tão ruim morar lá. Porque, diferente do que a realidade, por exemplo, penitenciária do Brasil, lá as pessoas estavam em celas individuais, elas tinham direito à questão do banho de sol, as horas ali. Eles praticavam muito softball, que era um esporte muito praticado lá. Tinha até a banda da penitenciária em si. Então, assim, tinha... Tinha salão de cabeleireiro, tinha cursos. Muita coisa. Atividades ainda tinham, mas assim, né? Se for comparar com o sistema penitenciário hoje, é bem diferente. Mas não pode esquecer que era bem rígido. Ah, não. Isso era segurança máxima. Então, ela era muito conhecida pela rigidez, horários, a forma que eram tratados. Visita só uma vez por mês. Exato, exatamente. Isso não muda. A gente está falando um pouco sobre como é uma segurança máxima, e, querendo ou não, a própria existência da pessoa ali, para não juntar personagens tão ícones desses criminosos. Falando em algumas outras curiosidades que eu achei engraçado, eles não tinham banhos frios lá. Porque era considerada segurança máxima também por conta de ser uma ilha na Bahia muito gelada naquela região. São Francisco. Exatamente. E outra coisa importante. Ali, rolava encontro de rios com o mar, oceano, não sei se chega a ser oceano, acho que é só rios mesmo, algumas coisas, com o mar. Então, tem muita onda, tem muita coisa, a correnteza marítima é muito forte. É por isso que falavam que fugir era quase impossível, né? Era impossível. Era impossível. Porque, para você conseguir sair da ilha de Alcatraz até você nadar no ponto mais próximo da Bahia de São Francisco, qualquer ponto de São Francisco, você tinha que aguentar águas com temperatura negativa, e nadando nessas correntezas por 120 minutos, duas horas. Exato. É assim, houve fugas que eles declaram como de sucesso, porém, nunca mais se viu as pessoas que fugiram de lá. A gente vai falar sobre isso. Exato. Eu não quis trazer ainda, porque vai ser pauta, mas falando ainda do banho quente, é interessante que você pensa, pô, o pessoal está no presídio, eles não vão ter esse conforto. Vão? Vão ter sim. Porque imagina, você tem uma baía gelada cercando a ilha. Se você dá banho gelado, você está treinando o corpo da pessoa a se acostumar com água gelada. Então, você está treinando eles a conseguir uma fuga bem sucedida. Então, era por isso que eles tinham banho quente, mas eram apenas... E outro ponto, dois banhos por semana. Exato, exatamente. Outras coisas, um pouco o que o Everton já comentou, os guardas moravam lá, obviamente, em alas separadas e com suas crianças, né? E já puxando um pouco disso, nunca houve mulheres enquanto era um presídio. Mulheres nunca pisaram lá, nem colaboradores, muito menos. As esposas, enfim, dos guardas, nem como presidiários, né? Toda a ala de enfermaria, hospitalar. Toda masculina. Então, as crianças que eles tinham, viviam em outras alas, tinham acesso à saúde, educação e tudo mais, por conta justamente da logística, que é um pouco do que o Everton comentou. Então, Alcatraz, teoricamente, fechou justamente porque... Teoricamente, não. Fechou justamente por conta de custo. Então, você imagina a logística de transportar a pessoa lá, os colaboradores. E outra, você está no meio de uma ilha. Como você consegue água potável? Não tem. Eram milhões de galões. E manter as famílias morando na ilha, né? Porque eles moravam na ilha e eles falam que eles dormiam de porta aberta porque se sentiam totalmente seguros, porque ninguém ia conseguir fugir do presídio. Exato, exatamente. Imagina, você tem que transportar a água, custear tudo isso. Então, num tempo aí de 29 anos, só 260 presos passaram por lá, né? E, como eu falei, nunca se ouve mulheres, né? Acho que um pouco da outra curiosidade que eu queria comentar, a gente vai trazendo a pauta da fuga, né? E, como eu falei, hoje ela virou um ponto turístico, né? O Everton comentou sobre isso e vem aí. E tem um dos... Você pode visitar durante o dia, mas um dos tours que acontece uma vez por mês é no entardecer. Você pega o entardecer, você pega o sunset, o pôr do sol e você sai de lá à noite, né? Exato. É a visita mais concorrida. Exato. Com certeza, né? E um pouco do que eu comentei sobre aves, né? Porque ela chama assim, hoje a natureza está retomando um pouco os avanços, né? Ela está avançando sobre a ilha e hoje tem um tour específico só para você acompanhar as aves nativas dali. Então, para os fãs de animais aí também é uma opção. É uma boa pedida e é um ponto turístico de São Francisco. Tipo, você está em São Francisco, é meio que parado obrigatório. Exato. E daqui, né, acho que dando essa descontraçãozinha aí, falando um pouquinho das curiosidades, a gente já parte para o release, né? Porque logo em seguida o parque liberou realmente essa foto oficial aí, que seria da divulgação, né? É, o cartaz, a gente chega no dia 12 de junho, que foi o último dia de Atlântida e teve a revelação de Alcatraz e A Belião das Almas. Uma revelação, tipo, simples, mas linda demais. A gente já conseguiu... Você estava lá, né? Eu estava lá, tipo, acertei o tema, gritei horrores. Mas o vídeo, a gente tem um vídeo gravado, ele é impossível de subir esse vídeo, gente. Não dá. A gente até comentou que iria subir, mas não dá para subir ele de tanto palavras de baixo calão que eu falo. Não, mas foi muito emocionante. Escutar o hino tocando de novo, falhando o hino. Aí o envolvimento do Pactos, tipo, o Pactos contando a história, que foi o personagem principal do Horror Drive Tour. Já ter uma sensação dos primeiros personagens ali. Já ficou claro que é isso que vão ter espíritos. E nessa revelação, a gente viu o John pela primeira vez. Pelo cartaz. E viu o John também na apresentação, porque o John estava também na apresentação. E até então, todo mundo achava que ele era... Mas esse aí do cartaz é o John? É o John. Sim. Ah, eu já não sabia. É o John. Olha a alma ali, ó, que o Everton comentou. Ah, não, mas ele é o homem, não a alma? Ah, sim. É, ele é o homem. Ou será que ele é a alma ou é os dois? Ai, caramba. Até quando a gente viu na revelação, o John parecia ser um presidiário mesmo. Que ele era um preso, que a história ia se passar com o preso com espíritos na prisão, alguma coisa do tipo. Porque tem espíritos e ficou uma pegada muito legal. Aí, no dia 13 de junho, o Hopi Hari lançou a release e mandou pra gente o material dos cartazes e tudo mais. A gente vai falar do cartazes daqui a pouco, que tem essa versão com o título aqui, Alcatraz. Opa, aqui. Tem aqui com o título de Alcatraz, a gente também tem essa imagem sem o título. E dá pra gente perceber algumas coisinhas aqui nele que a gente vai depois revisitar em algum momento nessa nossa viagem sobre Alcatraz, tá? Quer que eu leia? Pode ser. Você pontua quando precisar? Tá. Vamos lá. No release, ele traz os dados um pouco do parque, falando o início, obviamente, do evento. São mil... Mas repassa. Pode repassar. É repassa. São mil... Ó, vamos lá. O parque, então, se tornará a misteriosa prisão de Alcatraz, a partir de 18 de agosto. E a prisão localizada nos Estados Unidos é famosa por fugas nada exitosas e prisioneiros perigosos. Então, serão 1.350 metros quadrados de construção cenográfica que marcam a volta dos tradicionais túneis e proporcionam uma diversão imersiva com atrações para curtir em dois dias. Dois pontos aqui, tá, gente? Três túneis de volta. A última vez que a gente teve três túneis foi em Apocalipse, que foi a última edição que poderia ter túneis, porque depois veio... A pandemia. Então, não teria como ter túneis. Então, túnel de volta. E lembrando, se vocês querem saber quais são os palpites de túneis dessa pessoa aqui, continue acompanhando, porque eu vou dar o nome dos túneis. É, Verton, né? E vamos lá. Agora a gente entra um pouco no enredo. Ó, a penitenciária de Alcatraz é um lugar cheio de histórias para contar. Situada em uma pequena ilha do mesmo nome, no estado da Califórnia, a prisão funcionou entre 1934 e 1963, recebendo uma série de criminosos conhecidos como Al Capone e Robert Frank Strode. Durante o período de uma... Ative... Oh, meu Deus. Durante o período em atividade, o local presenciou duas fugas possivelmente bem-sucedidas, sendo a mais famosa corrida há 60 anos, completados no dia 11 de junho. Um dos motivos do parque revelar o tema do evento, justamente no mês de junho. Olha como começa a amarrar a história. Dia 12 de junho, finalização de Atlântida. Tudo bem que o parque já tem costume de puxar um evento ao outro, mas ainda, por coincidência ou não, não sei se eles decidiram acabar com a Atlântida e encerrar a Atlântida no dia 12 de junho, já pensando nisso, completou 60 anos. É, do jeito que são, eu não duvido. É, completou 60 anos um dia antes. E, mais pra frente, a gente vai ver que isso também é mencionado em algum lugar. Meu Deus, Everton. Contudo, por algo atrás não passaram apenas infratores. Depois de uma série de embates com o governo americano, né, para resistir ao apagamento de sua cultura, membros da nação indígena, Hopi, foram parar na temida prisão. E é nesse ponto que a realidade pousa na hora do horror e ganha contornos de ficção. Assim que libertos do cárcere, os Hopi rogaram uma maldição na ilha, prendendo todos os maus espíritos naquele lugar, para atormentar qualquer um que se atreva a pisar ali. É como, e como é de se imaginar, apareceu alguém muito ousado, como sempre, né? Anos depois, com a prisão desativada, o médium John navegava pela internet quando cruzou com um documentário sobre Alcatraz. A curiosidade lhe atiçou e ele, então, resolveu se aprofundar mais no assunto e escrever um livro sobre os fatos sobrenaturais que ocorreram ali. Motivado pelo projeto, John viaja até a ilha e, guiado por um ex-carcereiro, investiga tudo o que pode no local. Porém, a missão não é tão simples. Ao explorar as entranhas daquele lugar, o médium começa a ver na prática a narrativa que pretendia contar. Rodeado por espíritos de criminosos, incluindo o próprio Al Capone, passa por lugares sombrios e vê cenas para lá de assustadoras. O que John não sabe é que ele será uma ponte para uma grande rebelião de almas, cujo desfecho é incerto. Aqui, com essa release, já dá para a gente perceber que a prisão talvez não seja o foco principal. São espíritos que ficaram ali presos em Alcatraz pela maldição que os Ropes jogaram na ilha e estão teitando a sua liberdade. Então, possivelmente, o John, aí a gente descobre que, na revelação, o John, que seria até então o prisioneiro, na verdade, é o John, ele é o médium e que ele já estava ali tendo as experiências de Alcatraz. Tem um ponto aqui interessante, que é a palavra do presidente do parque, o Alexandre Rodrigues. Ao longo da pandemia, trouxemos propostas diferentes, como o Horror Drive Tour, com o Percurso para Carros, e a Hora do Horror Déjà Vu, que tinha um circuito relembrando edições passadas. Agora temos o desafio de retomar a estrutura original da Hora do Horror, com o objetivo de ser ainda mais imersiva que antes. Tanto que, depois de analisar o escopo completo da temporada, vimos que, para vivenciar tudo o que ele oferece, a experiência ideal é com dois dias de visita. Muito legal. Mais uma vez, reforçando os dois dias. Explica o presidente do País Mais Verde do Mundo, Alexandre Rodrigues. Também a gente tem um trecho na release, que foi dita pelo Rogério Barbati. A concepção de Alcatraz, Rebilião das Almas, veio de um processo de pesquisa extenso, como conto diretor artístico do Parque, Rogério Barbati. Tudo começou em dezembro do ano passado. Olha aonde começa a estruturação de um evento desse tipo, gente. Não é, ah, tô aqui hoje, começa daqui um mês, vai ser bruxa. Tentou no trabalho, tentou no preparo. Quando decidimos o tema, buscamos fatos e lendas sobre o local. Verificamos documentos oficiais que encontramos, reunindo todo tipo de informação útil. Sabemos que o visitante do parque sempre busca por uma hora do horror mais assustadora que a anterior. Verdade, Barbati. Verdade. Experiências. Por isso, nossa equipe criativa está desenvolvendo ambientação, figurinos e montando uma série de efeitos especiais para fugir do óbvio e deixar ainda mais tênue a linha entre a fantasia e realidade. É, o mais bacana, acho que fica claro, é o quanto você consegue juntar fatos com ficção, né? O quanto o parque vai dar o seu próprio tempero, a sua própria cara para toda essa história. Sim. E aí, Everton, o que a gente, então, deduz desse cartaz? Aí, aqui no tema, no tema não, do cartaz, na hora que a gente começa a observar ele de... Esse é o cartaz que foi o cartaz oficial divulgado pelo parque, tá? Você consegue ver algumas coisas aqui. Tem um nome que, por sinal, a fonte ficou maravilhosa. Esse cartaz é lindo, gente. Ele é um cartaz clássico de Hora do Horror. Verdade. Ele entrega o que precisa entregar, ele coloca você dentro do tema que precisa inserir e não tem muita... Não tem muito fluflu, não tem muita friula. Não tem muita friula. É, ele é objetivo direto, prático, simples e já te entrega bastante coisa. Mas a gente não vai falar dessa imagem, a gente vai falar dessa aqui. Agora, uma coisa. Início, término, esse D aqui é o... É a coordenada, é a coordenada de Alcatraz. Tem a coordenada, ó, Norte e Oeste. É, até porque vai acontecer em Alcatraz, não no Hopi Hari, né? Exato. É a coordenada do lugar. O ID é a coordenada. Onde vai acontecer? Se o John virou um prisioneiro, né? Ele foi preso. Não, a gente não sabe o que vai acontecer. Não, mas imagina se fosse a identificação lá na linha do Hopi, ia ser legal, hein? Também, né? A parte do Hopi Hari. A coordenada do Hopi, na verdade, né? Eu tô deduzindo isso porque essa é uma clássica foto de filme americano, né? Exato. Quando você é preso, tem a altura ali, né? Que tá em polega... Lá é polegada, né? Polegada não, pés, né? Em pés, fit, é fit, tall. Então é pé. Não é pé, em pés. E por isso que eu brinquei, né? Vai que ele é agora um presidiário. É, então, aqui você chamou bastante atenção porque normalmente o ID é a numeração da pessoa. Qual é a relação de John com Alcatraz? Aqui nesse cartaz a gente já pode falar. Qual é a relação de John com tudo isso? John é Alcatraz. Entendeu? Porque ele tá... Não sei. Ele tá com o ID aqui. Ele não era médium. Faz que ele, né? Em outras vidas. Ele tá com o ID aqui do negócio, falando do início e quando termina. O ID é a sua identificação. Como ele se identifica com Alcatraz? É uma coisa que a gente vai ter que descobrir. A gente consegue ver um espírito... Você sabe já? Tenho minhas teorias. Tenho minhas teorias. Então já conta. Calma. A gente tá no terceiro. A gente ainda tá na alma. Vamos pra alma. A gente tá aqui, ó. A gente vê um... Então tá no três de quanto? De seis. Ah, então vamos correr aí, senão o Vitor lá vai perder o busão de ir embora. Aqui a gente vê um espírito com a mão aqui parecendo ser real, não só num formato de espírito, então a gente já pode pegar aquilo com o que o Barbarte falou de brincar entre a realidade e a ficção. É porque ali parece um vulto, mas a mão real. A mão real aqui. E tem outras mãos aqui também do lado. Sim. É que não dá pra gente perceber tanto assim, mas nessa imagem fica bem mais clara. Tá escrito um axé ali? Não. São só mãos. São mãos. Mas o que que são essas mãos? Não parece, não parece? Não! Mas não lembra a mão pequena? A X e um E ali. Não. Não, são mãos... Mas são mãos pequenas. São mãos infantis. Teoricamente, mãos pequenas. Guardem essa informação. Teoricamente, são mãos pequenas. Beleza? Beleza. Então a gente vence a etapa da Elise. É a etapa número três. Alguém quer comentar alguma coisa sobre? Não, bora. Seguimos. Bora seguir? Fala, porra, John, o que que você fez, cara? Foi mexer com os doidos lá? Agora a gente chega na Tribo Rope. Você quer falar um pouco do que você pesquisou sobre a Tribo Rope e depois eu falo como é que eles foram pra lá? Não, pode começar. Tem outro artigo aqui, gente, sobre a Tribo Rope, que eu gostaria até de trazer aqui algumas fotos pra vocês. as fotos são muito pequenininhas, que são fotos que tinha da época. Ó, até pro pessoal que tá ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio, a gente tá acabando mostrando aqui uma foto da Tribo Rope. Tem um monte de quê? São os 19 prisioneiros da Tribo Rope. Exato. Que foram parar na região de Alcatraz. Foram 19? Foram 19. Da Tribo Rope. Em 1895. Da Tribo Rope. Eles foram presos em 94 e libertos em 95. Em 1800? É, o Everton, como você pesquisou pro pessoal que tá assistindo poder pesquisar e ver as fotos melhores? Você pode procurar sobre prisioneiros Rope na rocha. Prisioneiros Rope na rocha? Na rocha ou em Alcatraz. Beleza. Caramba, como é que devia ser lá em 1890? Tem um artigo que conta um pouco de como tudo isso se deu, tá? Que eu vou ler pra vocês. Mas passando aqui a imagem, também todos os prisioneiros... É tudo homem? Foram todos homens. Foram presos. Os líderes. O crime deles? A gente vai chegar no artigo. Eu já vou dar uma adiantada, em resumo. É como o Everton falou, era a expansão americana. Então, o americano queria forçar a sua própria cultura ali. Ah, tá. Então, eles foram presos porque eles se opuseram a ter seus filhos educados. Exato. Já puxamos... É porque aí, o que o governo americano queria? Queria que os indígenas se rendessem à cultura americana. Só que eles não queriam. Então, eles acharam que a gente vai conseguir fazer, dizimar mesmo a cultura deles. Exato. Educando as crianças. E fora que eles são... Ovinham gente boa, né? E a gente também tem a parte de terras, né? Obviamente, se eles eram tribos vivendo ali naquela região, eles plantavam o que eles precisavam sobreviver. Eles vivem de agricultura até hoje. Só que o que o governo queria? Usar as terras para plantar o que o governo queria, né? Não o que eles precisavam. Então, também tem um pouco dessa força. Então, eles se opuseram a esses dois lados da expansão. E foram acabando que 19 líderes ali foram presos. Tem ainda a tribo Rope? Sempre homens. A tribo Rope existe. Ela mora hoje. Ela vive entre Vinhedo, Arizona e Dupebra. Não, no Arizona eles têm quase 20 mil habitantes e continuam vivendo muito da agricultura. Eles têm um... Nossa, eu vou esquecer. Acho que a religião é hindu deles, se eu não me engano. Mas eles são, tipo, já modernizados ou vivem do jeito que a galera vive? Na verdade, eles tentam manter um pouco da cultura deles, mas claro que não tem como não socializar um pouco com os homens brancos, né? Eles não estão totalmente isolados, né? Eles abrem até a tribo deles, o espaço deles até para visitação. Não sei se está abrindo ainda, mas um tempo atrás eles abriam ainda para poder visitar e conhecer um pouco da cultura. É uma das tribos indígenas norte-americanas mais famosas do mundo. Exato. E eles são conhecidos também por profecias. Exato. Se você jogar a tribo Hope, tem muitos vídeos sobre as profecias, porque eles acreditam que a gente está vivendo sete passagens e a gente está agora na quarta, que seria guerra e dor, que a gente estaria terminando, né? E próximo ao fim do mundo. E a quinta, que é a próxima, que a gente ainda iria começar, é uma de estabilidade, entendeu? Caramba, você vê como é que não se ouvia falar deles, né? Sim. Exato. Mas tem muita profecia deles no YouTube, tem muita coisa. Sim, muita gente que estuda um pouco disso, que é o que o Everton falou. Eles estão muito ligados ao hinduísmo e às tribos do Tibete, né? Então, o tibetano, a questão de Buda e tudo mais. Então, tem um pouco da parte de religião, da parte hindu aí, vindo da Ásia. Então, é bem bacana a formação disso daí. Então, é onde entra um pouco mais a fundo sobre religião, sobre cultura, né? Que é onde entra um pouco mais sobre as profecias, que tem muitos vídeos, muita gente esmiuçando essas sete passagens deles, a relação deles com a natureza, com os espíritos, que a gente vai aí entrar um pouco mais. Aí, agora, antes da gente entrar nesses assuntos, como eles foram parar em Alcatraz? Por quê, né? Porque, tipo, a tribo sempre foi lá do Arizona, Novo México. Como é que eles foram parar lá na Califórnia e São Francisco na prisão de Alcatraz, que ainda não era a prisão de Alcatraz? Ele era uma base militar. Acho que era o Arizona? Arizona fica no Novo México. No estado de Novo México. Ele tá ali bem, quase na divisa com o México já. É. É banhado... Califórnia, mas na costa do oeste ali. É um pouquinho mais pra cima. Ele é banhado também pelo Pacífico, mas tem uma caminhada. Até porque uma das fotos que tem aqui é deles andando no deserto descansando, enquanto os militares esperam os prisioneiros descansarem pra poder continuar. É essa? Não, essas são eles, são eles no julgamento. Tem até as criancinhas aqui do lado. É isso que eu ia falar, tem mulheres, né? Tem mulheres, tem crianças. A gente deduz aqui, né? É, tem a criança. Foi o julgamento pra poder levar eles pra lá, tá? Mais um artigo, gente, desculpa. Mas vamos tentar, vou tentar ler um pouco mais rápido pra gente poder... Um podcast embasado, né? Experiência, né, amores? Esse é o bordão do nosso podcast. Exato. Esse artigo é de Wendy Holliday, ela é historiadora, Rope, e escritora da preservação cultural dessa tribo indígena, tá? Ele só lavam um Dunk e Tchauí? Não. Ah, não sei. Fica aqui, Danilo. A gente falando de cultura asiática, quando o Rope Harry puxa. Acabou a batata. Acabou a cultura europeia. É o Rope. Alguém traz mais batata pro Danilo. Não, vamos... Em setembro de 1985, 19 homens Rope de Oraibe, ou Oraibe, como se lê, voltaram para casa depois de passar quase um ano preso na ilha de Alcatraz. Este artigo é o primeiro passo de um projeto em andamento para comemorar o centésimo aniversário da sua libertação e documentar e gravar testemunhos Rope sobre eventos centrais da história dos Ropes. A história dos prisioneiros de Alcatraz é um episódio de uma luta contínua entre o povo Rope e o governo dos Estados Unidos. O final do século XIX testemunhou o aumento dos ataques à soberania à cultura Rope, enquanto o governo dos Estados Unidos atuava para americanizar o povo indígena. A prisão tornou-se o principal meio de intimidação e punição do governo. Ou seja, se você não quer atender, eu vou te prender até você conseguir aceitar. Clássico de expansões, né? Sim. O governo dos Estados Unidos queria americanizar os Ropes, doutrinando-os com ideias anglo-americanas, extinguindo assim a cultura Rope. A educação das crianças foi a peça central de uma política do governo dos Estados Unidos de destino manifesto e foi fortemente resistida pelo povo indígena. Em todo o país, agentes do governo dos Estados Unidos coagiram crianças indígenas aí em escolas não indianas, na maioria das vezes fora da reserva e a quilômetros de distância de casa e família. Ou seja, as crianças serão levadas e se viram, entendeu? Vai estar na escola. A preocupação americana, né, de... Como que eu posso falar? Cuidar da próxima geração, né? Exato. Eles querem doutrinar a próxima geração. Exato. Seria a forma deles conseguirem americanizar a tribo Rope é cuidar das crianças. Exato. Ah, me perdi aqui no texto. Ah, em todo o país, agentes do governo dos Estados Unidos coagiram crianças... Ah, isso já li isso aí. Desculpa, gente. Em Rope, a pressão para enviar crianças para internatos começou a sério em 1887, quando a primeira escola governamental foi estabelecida em Camps Canyon. Muitos pais Rope se recusaram a mandar seus filhos para a escola tão longe para aprender os caminhos do homem branco. Além disso, a escola Camps Canyon estava em péssimas condições. De acordo com AJ Plummer, o agente em Fort Define-se, em 1893, a escola estava lotada e os prédios eram inadequados. A doença era um problema em tal cenário. Plummer escreveu ao comissário de assuntos indígenas e explicou sua relutância em forçar a questão da escola com muita força. Se as mortes ocorrerem, um forte preconceito será despertado contra a escola, para não dizer nada da política de condução de um internato para qualquer aluno humano com tais condições de acomodação. Ou seja, eles foram levados para um internato longe da família e ainda estavam numa situação precária. E morrendo, né? E morrendo. Apesar desses perigos, agentes do governo tentaram convencer os pais a matricular seus filhos na escola voluntariamente. A maioria resistiu, e os agentes ficaram cada vez mais frustrados com o que eles chamavam de meias promessas. Os pais diziam aos agentes que enviariam seus filhos, mas nunca enviaram. Uma estratégia de resistência passiva que funcionou por pouco tempo. O governo também tentou subornar os pais para enviar seus filhos para a escola. Em janeiro de 1894, Plummer disse ao superintendente da escola Kenneth Canyon para parar de emitir produtos de anuidade e cessar todo o trabalho em casas e postos para as aldeias da segunda mesa. Este foi um ato especialmente calculista, porque Plummer observou que dois pés de neve estavam no chão e a temperatura estava a 17 graus abaixo de zero. Ou seja, o governo tentou começar a forçar situações mais precárias ainda, só não na escola, mas também no que a tribo estava passando. O governo dos Estados Unidos mais frequentemente recorreu à força. Em dezembro de 1890, por exemplo, soldados entraram em Orabi e, através da coerção e força, garantiram 114 crianças para a escola de Kenneth Canyon. A mesma cena se repetiu em 1894, em Second Mesa. Primeiro, o governo enviou policiais para a segunda mesa para reunir crianças e levá-la para a escola de Kenneth. Quando isso falhou, a superintendente escolar, Goodman, pediu aos soldados para intensificar a demonstração de forças nas aldeias. Ou seja, era a força militar americana que ia resolver o problema com os índios. Caramba. Pesado. Plummer sugeriu que ter as tropas para levar as crianças poderia não ser sábio. Em vez disso, sugeriu que enviou de tropas para prender e confinar os chefes responsáveis pelas crianças não serem enviadas para a escola. Assim, o precedente para prender líderes da aldeia que resistiram ao governo dos Estados Unidos foi estabelecido em 1894. Foi à mesma época que funcionários do governo começaram a relatar duas facções de Orabi. Agentes do governo chamavam esses dois grupos de amistosos e hostis. Essa parte é muito importante que talvez tenha isso retratado. De acordo com um desses agentes, Constantes Williams, no Pueblo de Orabi, há duas facções chamadas pelos brancos de amistosos e hostis na proporção de um a dois. Tem um amistoso, dois hostis. Eu acho que isso daí pode ser retratado lá no... Eu acho que pode ser retratada essa briga dos Rope. Faz sentido. Os Rope vão ficar na área de Wide West. A gente não falou na release, a gente não falou do palco Três Andares, mas vai ter também um palco de pocket show em Wide West que vai retratar os Rope. Provavelmente eu não sei se como eles mandaram a maldição, como eles jogaram a maldição na ilha ou a briga entre eles nesse período da história. Exato. E o qual... Já vou puxar a ligação. Crianças, né? Crianças. Então você vê, partiu de forçar crianças para americanizar elas, para que os líderes fossem presos e aí a gente chega na maldição. É bem pesado. É muito pesado. Muito pesado. Cara, o pior, assim, o pior por um lado e o melhor por outro, é que você vê que é um enredo que existiu. Tem um pego real muito forte e vai ter a ficção, né? É, não, é que nem assim. Eu acho que um evento de horror, terror, que ele é feito em zumbi. Cara, zumbi não existe. Ah, vampiro. Vampiro não existe. Mas, cara, essa história aconteceu. Tem o abateio e o basamento real. Os malucos deram, tipo, sim, sim. É a velha história, né? Tem que ter um baita estudo, né? Para você seguir fiel à história. Vamos dizer assim, tem sempre as duas intenções, né? Vamos pegar um filme de horror aí, um dos últimos famosos, como Parasita, por exemplo. É a intenção do horror e a intenção das entrelinhas. É a linha tênue. De brincar com esse o que é real, o que é fictício. É, e o que é bacana é, como você acabou de falar, você pegar um dado histórico, que isso faz parte da história americana, o quanto foi dessa guerra em relação aos índios, né? Aos nativos de lá. E aí você coloca a maldição como algo de ficção ali, trabalha nisso para criar um evento. E como isso abre também um leque muito grande para a parte educacional. O Hopi Hari sempre gostou de ter eventos com um lado educacional muito forte. Principalmente pela presença das escolas no parque, né? Exatamente. Mas tem uma história, a maldição, tipo, isso aconteceu de verdade. É fictício. Não, a maldição não. A maldição é fictícia, não tem nenhum registro. É aí que começa a ficção. Exato. Mas no enredo do Hopi Hari ou no... Do Hopi Hari? Do Hopi Hari. Na história de Alcatraz e a brilhão das almas, que tem a maldição. Exato. Então, mas ele está perguntando se na história real a maldição aconteceu. Não tem. Não tem registro e acredito que não. A história para, entre aspas, em um ano depois, em 95, quando os líderes são soltos. Então, para aí. Que história? A real. A real. A história é real. Então, o que acontece? O que o Everton está acabando de explicar é por que os 19 líderes foram presos. Então, como ele falou, não estão mandando as crianças, então vamos por força militar para mandar as crianças. Como ele acabou de falar, conseguiu. E não vai mandar, vamos prender os homens, os pais desse daí. Então, pegaram 19 líderes em 1894. São presos e um ano depois, quase um ano depois, os 19 são soltos. Entendeu? Quer dizer, foram para a tribo e beleza, ficou tudo bem. Na vida normal. Na vida normal. Mais ou menos. Na história de Alcatraz e a brilhão das almas, eles lançaram uma maldição na ida de Alcatraz. Então, é isso, só para a galera que está assistindo, saber até onde vai o real e aonde começa a história do que o Hopi Hari criou. A gente chega no fato, justamente, de como os Hopi foram parar em Alcatraz. Mas ia ser legal, hein, se os Hopi tivessem lançado uma maldição nos caras lá. Ué, quando a gente entra falando de cultura deles, eles têm a parte muito dos espíritos, né? Óbvio que a intenção deles é o Hopi, tem a questão muito da paz, né? Então, eles trazem muito nisso na cultura. Mas, né, imagina, por que não? Aqueles por que não, uma maldição. Exatamente, né? Só para finalizar esse trecho, porque a gente já chegou como eles foram parar para lá, mas a divisão entre os amistosos e os hostis, tá? Os amistosos enviavam seus filhos para a escola e estão dispostos a adotar as formas civilizadas. Os hostis, sob a má influência dos xamãs, acreditam que o abandono dos velhos costumes será seguido pela seca e fomem. Para evitar isso, eles desejam expulsar os amistosos. Ou seja, rola um atrito entre a própria tribo Hopi. O que é um cenário perfeito para o governo, né? Exato. É desestabilizar a tribo que estava ali. E foi assim que eles foram para lá em Alcatraz, tá? Em 1894. Em 15 de novembro de 1894. Exato. Aí é o real. E eles foram presos por militares. Exato. Essa parte é importante. Vocês vão entender depois o porquê. Vocês estão muito curiosos, né? Lembrando, gente, a gente vai falar, vou falar quais são as minhas teorias para túneis desse ano, tá? Lembrando que é teoria minha. Não tem nada oficial pelo parque ainda. São achismos meus e tá tudo certo. O canal Caçadores de Diversão não se responsabiliza pelas opiniões do Everton. Aqui representadas por integrantes em específico. Não, mas o bacana é, olha a imersão de uma história, como a gente tá comentando. O Everton já tá trocando as passas para ir para o próximo tópico, que é em relação a... Que isso eu vou deixar você comentar e eu só complemento. Não, pode. A fuga de Alcatraz. Não, pode puxar, que aí a minha pesquisa não foi tão extensa quanto a sua. Não, o cara só faltou fazer um PowerPoint. Não é? Ah, tá. Já sei. É essa fuga. Eu pesquisei um pouquinho e eu vi essa foto na internet. Maravilha. Então, é justamente, né, paramos aí, né, em relação aos roupes. No fato real, agora a gente volta um pouco aos prisioneiros aí de Alcatraz. Você quer acrescentar alguma coisa com relação aos roupes? Não. Não? Não. Não. Não, não. Então, bora pra fuga. Eu provavelmente ia fazer alguma piada, alguma coisa, então melhor passar pra próxima. Então, vamos lá. Em 1962, rolou uma fuga em Alcatraz. Ai, meu Deus. Desses três indivíduos aqui. Isso tem a ver com a história do rebelião aí? Tem. Isso é real. Isso é real. Isso é a fuga dos três que fugiram. É. Isso fugiu real, mas se vocês estão vivos ou mortos, a gente não sabe. Sim. Quem eram os indivíduos? Frank Morris. Esse aqui, do meio. É o do meio? É. É, cadê pra cá? Ah, tá aí. Tá aí. É esse aqui. É, tem o Frank Morris. E os irmãos Angley. John e Clarice Angley. Só que isso é o que muita gente fala. Porém, perdi o meu mouse aqui. A fuga. Essa fuga, ela foi projetada por mais uma pessoa. Eram quatro fugitivos. Que era o Allen West. Esse, no dia da fuga, deu ruim, ele ficou preso e ele foi capturado. Putz. Vou aproveitar e trazer dados. Ó, então, nesses 29 anos, 36 homens tentaram fugir de Alcatraz. Em 14 tentativas. Exato. Deles, 23 foram recapturados, 6 foram mortos e 2 se afogaram, né? Os 5 restantes, né? Então, tem um aí solto da história, mas os 4 que ele acabou de pontuar foram que conseguiram, com sucesso, sair de lá. Teoricamente, né? Teoricamente, porém, nunca mais foram vistos. Foram ouvir ou falar deles, né? É, importante que saiu. Agora, o que aconteceu? Um conseguiu? Não. Ou 4. Tem esse 1 aí, meio solto nas estatísticas. 1 foi pego. 1 foi pego desses 4 e ficou 3 aí na estatística. Não, mas ele falou que sobrou 5 conseguiram. É. É que tem 2. É que tem 2. Esses 3 é o de 62. E antes disso, teve também uma dupla que conseguiu, mas do jeito que estava ali, eles falaram. Morreu. Não tinha o que fazer. O problema aqui desses 3 é que tem registros até recentes. Tipo, de 7, se for falar de 60 anos atrás, então é registro recente. De 9, 8 anos atrás de que um deles estaria vivo ainda. Nossa. E aqui no Brasil? Ah, mentira. Sério. Ei, Brasil. É meio que no Brasil. Ai, o cara fala meio que no Brasil. E aqui no Brasil. Então estamos com ele que vai dar o seu depoimento. Aí, como que aconteceu a fuga, tá? Que a gente vai falar. Eu vou até mudar a foto. Que seria... Como seria o cara aí? Seria esse aqui. Opa, cadê o mouse aqui? Seria esse aqui que estaria vivo ainda. Não mais, eu acho... Eu acho que eu conheço ele. O John Angley. Aqueles, né? Que é assim. O Frank Morris. Tipo, nunca mais foi visto. Mas tem uma foto dos irmãos do Angley que teoricamente seria no Brasil. Essa foto aqui. Nossa, que diferença. Eles estão na BR-101, né? Em Cajamara. Mas que seria eles, tá? E aqui no Brasil. Tem documentário. Tem vários... Tem... Não vou lembrar o nome do documentário. Mas tem documentário. Tem filme sobre a fuga de Alcatraz. Muito famoso. Tem muito material feito sobre Alcatraz. E a fuga. E a fuga. Agora, sobre como eles conseguiram fugir da prisão, tá? A gente comentou que os prisioneiros, eles trabalhavam no nido da prisão. Eles trabalhavam. Eles já se conheciam de outras penitenciárias, os quatro. E eles foram muito estratégicos e eles começaram a trabalhar em lugares distintos pra poder conseguir pegar tudo o que eles precisavam. Quanto mais território pudesse explorar... Exato. Melhor. Como eles fizeram isso? Um foi pro salão de cabeleireiro, começou a aprender a cortar cabelo e ele tava juntando esses cabelos. O outro tava na indústria pra poder pegar e... Pra poder cavar o túnel que eles passaram. Lembra da área subterrânea? Foi por lá que eles conseguiram uma parte pra eles saírem pra poder chegar na ventilação. Outro ficou trabalhando na cozinha pra poder pegar a colher que eles quebravam pra poder continuar raspando também. Outro trabalhava na parte de uniforme, tecido, pra poder pegar a resina, essas coisas, pra poder fazer todos os bonecos. Porque... Como que foi feito? Durante dois anos, eles foram cavando os buracos, eles ficavam em celas individuais, um do lado do outro. Todas as celas de Alcatraz são individuais. Eram, né? Não tinha nenhuma cela que ficava mais de uma pessoa dentro da cela. E enquanto todo mundo dormia, eles colocavam o boneco em cima da cama. Com o cabelinho. Eles fizeram um boneco de resina, cabelo. Gente, tem imagens. Tem no vídeo do Hopi Hari, essas fotos. Sim, mas eu tô aqui no Wikipedia pra mostrar pra vocês. Esse foi o buraco que eles fizeram no negócio. E levou tempo, tá? Aqui, tem o bonequinho que eles usaram. E aqui tem a parte subterrânea que eles saíam do outro lado. Eles foram cavando. Até que o dia que eles conseguiram terminar de cavar, saíram. O Alan, o West, ficou pra trás. E os outros três não teve mais sinal de vida. Em 2013, se eu não me engano, o John, foi o John Angley, ele mandou uma mensagem, chegou uma carta pro FBI americano, porque eles encerraram o caso e deu todo mundo como morto. Até porque não fazia sentido eles ficarem com essa visão, né? Voltou pra tribo Roupa, deixa eu voltar lá pros irmãos aqui. Eles falaram que estavam vivos, que ele tava vivo, o outro irmão dele já tinha morrido e o Frank nunca mais tinha notícias, que ele tava com câncer, que ele trocava um ano de detenção pelo tratamento. Nisso, mas não conseguiram identificar onde era, mas isso também não teve mais notícia, e o FBI meio que serrou o caso de novo, mas tinha a ideia de que eles poderiam estar vivos aqui no Brasil. É, e sobre a veracidade disso também, né? Sim. Essa é sobre a fuga de Alcatraz. Alguma coisa a acrescentar, Victor? Gente, olha só o quanto de dado, o quanto de história tem pra gente chegar na parte que todo mundo queria ouvir. As teorias do Senhor Everton. As teorias da história e os túneis. A teoria... Então o John é o John Angling? Não, ele é o John Felter. É, o que a gente acabou... Mas você viu que legal como a história... Tá amarrada. Não, e, por exemplo, vai, pode usar os três caras como personagem também. É, mas será eles não morreram? Opa, desculpa, gente. Ai, que susto! Meu Deus! Que susto! Porque... Não é dentro do órgão? Não é? O que é bacana, como o Everton vai agora colocar, é... A gente trouxe... Por que a gente falou disso tudo até agora? Vocês podem estar se perguntando, principalmente. É porque... Porque vai ter relação com esse vídeo que o Hopi Hari divulgou no último domingo. Sim, são várias. As suas teorias. As minhas teorias e tudo que o parque foi divulgando pra poder chegar nos túneis, que eu acho que serão... É referencial, né, gente? E a história. O Barbati deixou bem claro. Foram muita pesquisa. Então, tem, né, que pra discorrer criatividade, bota o play aí, Everton. Mas vamos lá. Gente, se eu ficar muito impressionada, não liguem, tá? Porque não assisti o vídeo ainda. É verdade. É a primeira vez que a KK tá vendo o vídeo. Não sei se o Danilo já assistiu. Esse vídeo. Eu também. O Vitor também assistiu. Algumas vezes. A gente vai assistir o vídeo completo. Não vou falar nada. Eu não vou comentar nada. Olha isso, olha aquilo. Pra ver o que vocês vão ver nesse vídeo. Vitor, sem olhar pra cá pro notebook, porque você tava vendo algumas coisas que tem aqui. Eu tô vendo, mas algumas eu também já... Eu também identifiquei. Tá. Não, Vitor, agradecer quem tá aí até agora. Obrigado. Deixa o like aí. Já manda pros amigos, que agora é a hora da teoria polêmica. Agora vem aí. Agora vem. Agora já tá chegando no final, não tá? Quais serão os túneis da Hora do Horror desse ano? Você vai ver as pistas que o Everton vai deixar aí pra vocês. Quais serão os túneis? Não, vou dar o nome dos túneis. Bora aí. Bota play. Não, eu não sei. Você vai cravar? Eu vou cravar os túneis da Hora do Horror desse ano. Não sei se vai ser esse nome, mas com esse vídeo, pra mim, entrega o túnel e entrega um pouco da história. Esse é o último tópico? Esse é o último tópico, a gente fala das expectativas do evento. Beleza. Danilo já tá tipo aqui, meu Deus do céu, não aguento mais, mas vamos lá. Não, não é. É o tempo. A gente já tá o quê? Uma hora e vinte? Uma hora e meia? Tá com uma hora e dez. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo ou não, Everton? Bota play, bota play. Vamos ver o vídeo. Vocês também podem ver o vídeo aí, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui pela TV e a gente vai comentar depois do que a gente pode ver o vídeo. Esse vídeo tá nas redes sociais. Do Parque. Do Parque. Isso também está no YouTube do Hopi Rari, tá, gente? A gente vai deixar o link na descrição. Esse é o último material que o Parque divulgou sobre o evento. Vamos lá. Segunda-feira, julho de dois mil e vinte e dois. Meu nome é John, investigador paranormal e escritor. E esse é o dia um do projeto do meu novo livro, Sombra de Alcatraz. Eu não sei como isso começou, mas sei que mesmo a um oceano de distância, eu posso ouvi-lo chamando o meu nome. Toda vez que fecho meus olhos, a ilha é tudo que eu enxergo em meio à escuridão. Eu não sei quando, ou mesmo se um dia esse livro será publicado, mas preciso contar as histórias daqueles que já não podem falar. Depois de tantas décadas, o mundo todo precisa ouvir as vozes inquietas de Alcatraz. Nossa, arrepiou. Muito bom. Danilo, o que você viu? Carine, o que vocês viram? Um vídeo comum. Alô, cara? Não, eu vi no comecinho as fotos que você mostrou. Não tem só as fotos ali. Não, tem. Tá vendo? Não sei. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem o espírito na cadeira. Mas a gente vai falando. Tem o áudio que ele fala que ele já escutava. Vocês querem assistir de novo? Só para a gente dar algumas tigas antes da gente ir para os takes. Aí eu falo quais são para mim os túneis, tá? Ele fala que ele já escutava os espíritos, as vozes de Alcatraz. Ou se quiser, já pode. Chamando ele. Eu não vou entender nada de novo. Vai, vai entender. Vai entender que eu vou te mostrar que é real. Não, já destrincha aí que vamos que vamos. Então, ele fala que mesmo de um oceano de distância, ele já conseguia escutar as vozes chamando ele. Ou seja, ele está estudando Alcatraz. E aquela mesa dele mostra o que ele está estudando de Alcatraz. Ah, sim. Isso eu entendi. O que ele está estudando. E aí mostra que nos sonhos, ele já tem visões com o pessoal de Alcatraz. E que ele teve uma... Como a gente pode chamar? Não é uma possessão. Ele teve um acesso ali. Ele entrou em transe na cadeira. Ele é um médio. Ele entrou em transe, ele teve um acesso, tendo visões de Alcatraz ainda no escritório dele. A um oceano de distância. A um oceano de distância. E o áudio aqui do final, e foca muito que é espírito mesmo, tá, gente? Não sei. E o áudio aqui no final, da água batendo, é o áudio comum da ilha. Da água batendo nas rochas. Que são bem altas. Mas é áudio real? Não sei se eles tiraram de lá. Mas dá a sensação. Ah, sim, sim, sim. É, barulho de água. Querem assistir de novo? Mais uma vez, vamos lá. Agora prestar atenção nessas coisas que eu comentei. Antes da gente entrar nos takes. Peraí, 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 peraí. Ai, Danilo. Pronto. Pra enxergar melhor. Repara ele fazendo o X no que o Everton falou. Segunda-feira, julho de 2022. Meu nome é John. Investigador paranormal e escritor. E esse é o dia 1 do projeto do meu novo livro, Sombra de Alcatraz. Eu não sei como isso começou. Mas sei que mesmo a um oceano de distância, eu posso ouvi-lo chamando meu nome. Toda vez que fecho meus olhos, a ilha é tudo que eu enxergo em meio à escuridão. Eu não sei quando, ou mesmo se um dia esse livro será publicado. Mas preciso contar as histórias daqueles que já não podem falar. Depois de tantas décadas, o mundo todo Preciso ouvir As vozes inquietas de Alcatraz. Essa parte aparecendo o bicho ali me arrepia. Conseguiram reparar no áudio dele? Já podemos falar pra mim duas coisas, tá? O espírito que tá na cadeira e o espírito que tá no carro, pra mim é o mesmo que tá no cartaz. É, parece. Eu separei alguns takes pra gente poder ir falar de algumas coisas, pra eu poder começar a explicar pra vocês como é que eu cheguei nos túneis, na teoria do túnel e da história. Bora, Everton. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Você tem que sair do vídeo pra trocar, né? De preferência. Deixa eu abrir a imagem aqui, Granona. O que a gente consegue ver aqui, tá? Aqui na TV não vai dar pra ver assim com tanta afinco, mas depois eu mostro pra vocês aqui no notebook. Aqui ele tá escrito Calafrios e é a prisão. Aqui ele tá escrito Vozes. É um navio. E aqui ele tá escrito Possessão, que é um prédio que a gente não tem. Provavelmente deveria ser a escola. É, alguma coisa dentro da ilha, não sei. A escola do vôo. É, mas Possessão. Aqui a gente tem dois presos. Esse, por sinal, eu reconheci, mas eu não vou falar quem é. Mas a gente tem dois presos. A gente tem os três fugitivos aqui de Altar Trássico, três pontos de interrogação perguntando. O que você não vai falar quem é? Como assim? Não, Dan. É ator do parque. É ator. Ah, tá. Não, eu achei que fosse. Não, eu olhei ali e reconheci também. Aí a foto que ele mostrou. Esse é o Adriano. Aí tem aqui os três pontos de interrogação que ele não sabe quem é. Ele fala na data que é julho de 2022. Ou seja, ele começa a trabalhar no livro dele novo. No mês que nós estamos. Nesse ano. Ok? Então, teoricamente, a história vai se passar no ano atual, 2022. Aqui tem os três. Ele risca esse aqui, que é o Frank Morris, que a gente não tem paradeiro dele. Esses não são os irmãos? Não, são os irmãos esses dois aqui. Eu falei errado, desculpa. Ah, tá. Esse é o Frank... Já me embaralhou aqui agora. Já tô confuso. Já tô confuso. Esse é o Frank Morris, beleza? Beleza. Tem um X na calça dele também. Na carta do John Angley, ele fala que do Frank ele morreu na fuga. Então, ele já descartou. Tem a foto do Brasil, da possibilidade. A foto que eu cometei dele de estar no Brasil tá aqui. Opa, aqui não. Aqui em cima. Eles do lado com pinzeiro. Aqui eles mostram como é que a fuga foi feita. O processo da fuga dele. E tá escrito fuga. As fotos que você mostrou também. Exato. Aqui tem perigo. E aqui é o barco. Provavelmente esse mesmo barco. Que fazia o transporte, né? Com o texto. Passagem só de ida. Essa é a primeira imagem. Indo pro segundo take que eu peguei. É a mesma coisa. A prisão colorida. Com a prisão aqui também. Que provavelmente é a mesma imagem que tá aqui. Com o boneco. Ou seja, tudo que tá nessa mesa é relacionado ao estudo dele de Alcatraz. Quais foram as últimas, as únicas duas coisas que a gente não comentou até agora? Esse prédio que a gente não sabe o que é. Que tem a possessão. E o navio. Passagem só de ida que se ouve vozes. Beleza? Vamos ficar com essa informação aqui. A gente vai pra próxima imagem. Isso eu trouxe pra poder achar interessante que o parque realmente tá levando a sério a construção de todo o enredo. Tem os quatro de certificação dele. Sim. Em letras de escritor e de investigador paranormal. Ou seja, o parque se preocupou até com esses detalhes. O próximo é interessante. Aqui, que é a lousa, tem que ser muito safo pra poder pegar. A gente tem informação da tribo Rope, a gente tem informação de Alcatraz, a gente tem uma estrela de Jerusalém, a gente tem uma freira, fotos de crianças pra tudo que o outro é lado, símbolos da tribo Rope, um pentagrama, possessão demoníaca, e aqui embaixo, não sei se dá pra ver, mas tá escrito orfanato. Está aí um dos túneis que eu suponho que seja do tema da hora do horror desse ano. Além da prisão, que eu acho que vai ficar atrás de Ariba Biba, um orfanato religioso, católico, por conta das freiras e das crianças, que remete às mãos que estão no cartaz. E que embasa com a história real, quem os americanos estavam pegando dos líderes, as crianças, pra levar pra onde? Pro internato das freiras. Aí eu vou descortar um pouco, porque, na época, a religião americana era muito mais mormon e protestante. Não tinha muito apego católico. Então, pra mim, um dos túneis é orfanato, mas ele vai ter um papel diferente nessa história. Não vai ser um orfanato comum, então? Ele vai ser um orfanato religioso, cheio de criança demoníaca, possuída. Ai, que delícia! Isso é que eu vejo por conta da possessão, cheio de criança, tem um pentagrama, tá reforçando que é católico, porque tem estrela de Jerusalém. Eles não esquecem do Hopi, porque eles trazem o símbolo do Hopi, traz tribo Hopi aqui também e traz o nome e orfanato aqui. Então, acho que um dos túneis já tá muito claro pra todo mundo, que é a prisão, provavelmente atrás de Ariba-Biba, pela forma que tá construindo. Pelo tamanho também, né? Pelo tamanho, pela forma que tá construído, pela toda a arquitetura que ele tá trazendo. Falta um túnel, né? A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Cara, e uma coisa legal ali, pra quem já viu as fotos, né? Você vê que o túnel ali atrás do restaurante ali em Ariba, ele vai ser completamente fechado, né? Ele não vai ter, tipo, espaços com se olhando tenda. Tem fotos atual... É. Ele vai ser totalmente tematizado, você não vai ver tenda e provavelmente ele vai ter trecho aberto também. Sim. Eu acredito que ele vai pegar um espaço ali grande do que foi o Medical Clinical e o Desmanche em Apocalipse 2019. Ele vai ser muito grande. Mas muito grande. Não, o lugar é bem legal ali. É isso que eu ia falar. O espaço dá pra aproveitar muito ali. Teve uma foto que saiu, a gente acabou não postando, mas saíram em outras redes como uma estrutura muito grande, subindo. Parece ser um farol. Que eu acredito que seja o farol que vai puxar do começo da história. Ou seja, até nisso vai se basear. Exato. Que não o presídio. Que não o presídio. Será que eles vão usar aquela ponte pra entrar? Ah, não sei. Não dá pra ter ideia ainda. A entrada vai ser pelo lado da Catapu ali, né? Ou ali pode ser a saída. Ah, vai saber, hein? Vem aí, hein? É, não tem como saber. Porque todos os outros eram ali, né? Não necessariamente. O desmanche você entrava ali no... A mão médica clínica era ali. Era lá. Mas o desmanche era do outro lado. Você saía de um e entrava no outro. Entendeu? É que os trechos do... Do... Do Dark Crystal e do outro foram... Era sempre pela Catapu. Sempre voltando ali. É. Mas aí a gente tem essa parte. Vocês querem saber qual é o meu outro palpite de túnel? Vai pra próxima. Não, pra falar o meu palpite de túnel eu tenho que voltar. Ah, vai ter que voltar? Tenho que voltar um. Deixa por último pra segurar a audiência. Deixa por último. Isso, deixa segurar. Vamos lá. Então, presídio... Ponto exclusivo aí que esse deu trabalho, hein? Presídio. Que é o presídio de Alcatraz mesmo. A penitenciária e um orfanato. E eu tenho uma teoria de como esse orfanato pode ser incluído na história ainda mais por ser católico, tá? Aqui a gente tem o retrovisor dele que eu acredito que seja o espírito que tá no cartaz do parque. Inclusive tem essa parte do cabelo pra frente. Exato. É a Samara, gente. É a Samara. Ela vem com a caixa de Pandora. Agora a gente entra com ele dormindo. Olha as mãos. A mão de novo. São as mãos que também tem no cartaz. Ah, é verdade. Essa foto aqui é legal. Também é do trecho do sonho dele. Tá vendo aqui que parece ser um militar? Nossa, Everton. Isso eu não tinha visto. Remete. Remete. Parece que ele tá segurando uma arma, né? Uma arma. Ele é um militar. Ele é um soldado. Ele é um soldado militar. Remete à pressão dos roupes. Eu tô aqui. Isso aqui provavelmente pode ser um índio. Um dos roupes. Levando, né? Aham. Isso eu não tinha visto. O próximo. Essa parte aqui é legal. O que vocês conseguem ver nessa imagem? Tem uma mulher na imagem. Tem uma mulher. Não parece ser uma imagem de uma santa? É. religiosa? Nossa, é mesmo. Gente, eu não tô conseguindo. Aqui, ó. Ó, eu aqui tô vendo o Vitor aqui e o... Não, parece ser uma santa. Olha aqui, ó. A fisonomia. A venda aqui, ó. Na hora que eu pati o olho, eu vi. A mão assim, ó. Ela tá meio de costas assim aqui, o braço. De lado. De lado. É. É isso. Olha a próxima sequência. Agora eu consigo ver. Um demônio engolindo ela. Ah, que gostoso. Possessão demoníaca. Muito bom. Nossa, nossa, nossa. Agora que eu tô conseguindo. Eu não vou conseguir dormir hoje. Possessão demoníaca. Ou seja, o orfanato... Olha, tem uma caveira também, né? O orfanato não vai ser tão legal assim. Se for no orfanato, né? Lembrando que a teoria minha não tem nada oficial do parque. Gente. A gente vai pro próximo. Que é o espírito do cartaz. E parece ser uma criança. Não parece? Talvez não, porque passa muito da cadeira, né? Que ele tava aceitado e que ele passava também. Então tem tamanho de adulto. Mas é o espírito que tá ali. Não, uma criança pode ter em pé. Ai, passa isso. Não parece que tá em pé, não. Calma. Aí a gente volta pra parte de transe dele. A parte de transe pegou pra mim muito forte três coisas, tá? A prisão. A imagem da ilha, né? Não só da prisão. Aí você representa a ilha como um todo. Ou seja, a história vai se passar dentro da ilha. com o presídio de Alcatraz. Isso tá no vídeo, tá? Sim. E um espírito. Ai, não quero ver não. Caralho, que coisa rir. E é um espírito muito bem feito. Agora, qual é a relação desse espírito com toda a história? É ele? Não sei. Ou pode ser o espírito do cartaz. Quem é que faz o John sentir isso? Como é que o John tem isso voltado para Alcatraz? Tipo, muda, 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 muda. Volta para qual que você precisa voltar para dar um grande? Vamos voltar para esse aqui, tá? Vamos voltar para esse aqui porque... Esse aqui. Vamos voltar para esse aqui. E eu vou falar o que eu acho que vai ter nesse enredo, tá? John, ele se interessou por Alcatraz como conta a release do parque. Ele começou a estudar por Alcatraz, mas ele já tinha visões e escutava coisas, mas ele não sabia de onde era. Depois que ele passou a estudar Alcatraz, ele identificou que era Alcatraz e ele resolveu ir até lá. Para você chegar até Alcatraz, você tem que passar por um ferry, um navio. Então, para mim, esse é o terceiro túnel. É um navio. É o que faz a logística da terra. Da Bahia de São Francisco até a ilha. Caraca. Até a ilha. Então, para mim, os túneis são prisão, o orfanato e o navio. Posso falar uma coisa? Aham. Eu acho que esse ano vai ter muita água. Também. Se for realmente um navio... Por causa da... Nossa, é verdade. ... coisa da ilha e tal. Gente, acho que vai ter. Aí, pergunta, tá, mas como é que essa história continua? O vídeo já mostrou que o John estava tendo visões e sonhos. Ele teve uma transe no escritório, ele viu no retrovisor. Então, para mim, a história vai se passar dentro da mente do John. Então, tudo que acontecer no... É visão do John em Alcatraz. já que ele é... Entrando... Entrando dentro um pouquinho mais, talvez não tenha tanta relação com o Alcatraz, teve um navio que naufagrou na Bahia de São Francisco em 1980, alguma coisa assim. E foi uma passagem, o pessoal ficou denominado como uma passagem só de ida. Morreu 16 pessoas, morreu alguma coisa. E foi escutado... Que como é que ele está aqui? Vozes. Vozes de pessoas pedindo socorro? Pesado, pesado. Então, na hora que ele estiver passando pela ilha, que na hora que a gente estiver no túnel, não pode ser as visões que os espíritos estão querendo... O que os espíritos estão querendo falar que eles passaram dentro desse navio para o John? É verdade. A prisão, calafrios. O que os espíritos dos prisioneiros passaram que vai te dar calafrios? Quais foram os crimes que eles te cometeram que vai te deixar arrepiado e vai te dar calafrio? Qual é a motivação do crime deles? Eu já estou pensando em ar-condicionado e água. Sim. Qual é a motivação dos crimes para esses espíritos estarem ali e o tanto que eles perturbam o John? Mas, para mim, o que vai fechar a história é o orfanato. Qual é a relação de John com esse orfanato? Você não tem sua teoria. Tenho. O que ele não tem, né? Porque é assim. Porque é assim. Se a gente for colocar só o orfanato, tudo bem que tem a licença poética da ficção e tudo mais, mas se for para seguir, se tiver alguma relação com os roupos, não pode ser católico. Ah. Esse orfanato não pode ser católico. E tem a freira, tem a imagem das crianças, tem a estrela, tem o peitagrama. Então, agora é teoria minha. Tipo, às vezes, começa, vai, se for mesmo um túnel ou orfanato, começa como uma coisa católica e vai se transformando em algo demoníaco, assim, com o passar das salas? Na verdade, o católico com a possessão demoníaca, pode ser. Minha teoria, tá? O John cresceu nesse orfanato. O John cresceu em Alcatraz. Por isso que o ID dele é Alcatraz. Ah. Ele saiu de lá e agora está sendo chamado de volta porque ele era médio para poder libertar as almas. Boa. É, faz sentido. O que eu acho mais bacana é porque o enredo ele é aberto, né? Exato. Falou no release e o final é incerto. É incerto. Caramba, Rogério. Olha, foi longe, hein? Não sei se ele foi longe ou se eu fui longe. É, não. Eu acho que a história aí está toda amarrada, tal. Você, tipo, acabou decifrando as coisas que tem aqui, entendeu? Viu as fotos e tal. Mas isso é muito louco que, tipo assim, você trabalhou em cima de um vídeo produzido. Sim. Para o parque chegar nesse tipo de material é fantástico. Sim. É fantástico. Sim. Eu acho muito louco todas essas teorias que você cria, esse negócio de você destrinchar, tipo assim, é que nem o que a gente estava falando naquela gravação que a gente fez com outro rapaz lá sobre a coisa reversa. Aham. Entendeu? Você pegar, não criar até o resultado, você pegar um resultado e voltar até a origem. É muito legal. Sim. Aí a gente pode falar de expectativas de primeiro, faz sentido isso que eu falei? Faz. Porque assim, para mim o orfanato é a peça-chave. E talvez o personagem principal não seja o John, seja aquele espírito que está no cartaz que a gente não conhece quem é ainda. O que que está levando o John ao Alcatraz? Porque não é só a pesquisa dele, ele já escutava as vozes, já escutava a sede chamada. O que que ele tem preso com essa ilha? O ID de Alcatraz está no cartaz. O porquê que o ID do John é Alcatraz? São coisas que não tem como responder. São coisas que a gente vai ficar sabendo dia 18 de agosto. Ou se o parque revelar mais alguma coisa, né? O que que eu acho bacana, mesmo o parque revelando mais, eu acho que esse enredo dá para ir para tantos caminhos. Abre um leque tão gostoso de trabalhar. Então, como você falou, puxando o orfanato, a questão da religião, o quanto isso mexe e dá um pouco de embasamento mais próximo, aí é onde entra o contraponto. Como você falou, a religião americana não era forte, assim como é a nossa religião aqui. Não o católico. Era mais o protestante e os mórmons. o que que eles fazem? Você inverte, traz próximo a nossa realidade. A nossa realidade o quê? E esse orfanato, e esse orfanato, e sei que o contato quer ser um pouco mais apelativo, né? Ainda mais a imagem que a gente tem como se fosse uma escultura religiosa como demônio, em duela praticamente. Nossa, muito doido. Muito. O que é justamente, para mim, a minha impressão é, muitas coisas estão abertas. Eu acho que sim, o espírito tem muita relação. Eu não consigo identificar ainda, tá? Vou dar já minhas impressões para depois o Danilo e Karine falarem as deles, mas eu acho que vai centralizar. Eu ainda vejo um pouco o John centralizado, mas não como, acho que, personagem principal também. Não sei dizer se o espírito também... Enfim, eu acho que... Que talvez não se passe dentro da mente com as visões do John. Não, não necessariamente acho que tem um personagem principal, mas assim, o John como guia de tudo o que está rolando. O John levar a gente do que aconteceu em Alcatraz. É, eu acho que pode ir um pouco para esse lado e principalmente o que me dá esse gostinho de quero mais é que apesar das pistas e do estudo, a gente não tem a mínima ideia do que esperar. A gente tem a mínima ideia do... A gente vê, né, os túneis erguendo, a gente vê tudo isso e eu acho que é bacana e isso só dá aquele gás para a gente ver o que a gente quer, quer estar lá, a gente vai estar na estreia e tudo mais. O quanto isso para a gente mesmo estudando, mesmo achando fascinante essa busca que o parque teve para o enredo. Então, assim, o que eu estou mais... A minha maior expectativa agora é em relação ao final. Quero ver como é... Saber como é que essa história vai acabar. Qual vai ser a amarração final, já que o final é incerto como está no release, como eles vão amarrar tudo e o que vai ser o final. E se vai ser isso mesmo, né? É, exato, exatamente. A gente está trabalhando numa suposição, numa teoria que eu peguei analisando o que tem no parque. E você, Carl? Ah, gente, eu só sei que eu estou ansiosa. Não, é porque a história é muito boa. A história é muito boa. Por mais que muitas coisas que o Everton falou são da cabeça dele, muitas coisas fazem sentido. E boa parte da história é real. Então, eu acho que é importante quem for leia um pouco da história, assista aqui, né, o nosso podcast. e eu estou ansiosa. Acho que vai ser muito interessante. Ficou chocada, né? Fiquei porque... Tanta coisa que saiu desse vídeo. Eu tinha lido um pouco a história quando saiu... Quando você falou, né, o tema, porque você falou o tema para a gente, eu pesquisei um pouco para saber, porque eu sabia da prisão, mas eu não sabia nada. Então, eu pesquisei um pouquinho, coisa básica. E aí, você falando aqui hoje, tipo, a mente abriu, né? E eu acho que o quanto isso puxa para assistir a abertura. Para começar a entender a história. O pessoal já quer ficar na fila do labirinto e ignora essa abertura. esse negócio de você saber a história. Não você só ir lá e assistir. Porque muitas das vezes eu fui em eventos de terror que tinham uma história, mas eu não sabia de nada. Que nem, por exemplo, Apocalipse. Eu não sabia de nada. Olha, lá vem, hein? Lá vem, hein? Eu soube depois que você me contou um pouco da história. Era praticamente a turma do tio Everton, né? Explicando a abertura e cerramento, que eram os túneis. Mas isso é legal, porque, meu, com certeza... Mas é importante. Com certeza, com certeza. O Danilo acabou de falar de fazer o efeito reverso. Então, imagina, quando eles vão criar pontos de susto dentro do labirinto, porque cada quadradinho do labirinto... Oh, meu Deus, batendo no microfone. É, os túneis tem que contar a história. Cada quadradinho vai estar. Então, assim, você assistindo a abertura, você já... A sua expectativa para o túnel, a sua experiência de susto no túnel pode ser até diferente. Pode ser, não. Com certeza será diferente sabendo da abertura, do enredo e de liberar isso daí. E é o que eu falei. A minha teoria é que os túneis desse ano vão molhar... Vão voltar com tudo e muita água. Danilo? Ah, eu... Sei lá. Não, você explicou tudo. Danilo está mais como ouvinte hoje. Não, é que você explicou tudo. Não tem como eu falar... Não, eu acho que vai ser tal coisa. Tá aí, é isso, cara. Eu acho que é isso. Nem eu posso falar que vai ser isso ou não, porque eu não tenho a teoria. É o que você daqui. Eu acho que é a ação. É o que eu falei. É porque muita história... Muita da história que ele falou é real. Então, assim... Tipo... Né? Amo especular. Quase fofoca. Você não entende? Voltando ao foco. Quais suas expectativas? Acha que falta história? Do quê? E olha o que atrás. Pelo que foi falado. Que falta história? É, não sei. Não, tá aí, é o que eu falei. Danilo já deixou claro. Vem aí, vem aí. Vai ser foda. Exato. Não, eu acho assim. O palco, como eu já entendo mais essa parte... O palco é minha. O fato dele ser mais alto, menos profundo, ele vai ser mais chapado. Ele não vai ser como o Apocalipse, que o trem estava lá no fundo. Tinha muita coisa acontecendo, vindo para frente. Lá vai ser... Meu, a experiência vai ser completamente diferente. Quem estiver na frente do palco, você é doido. E pensando, né? É um presídio. Então, qual era a visão do cara dentro da cela? Não era grande. Não era tão grande em altura, mas não é grande em profundidade, que é o que você está falando. É tudo muito ali pertinho. Vai, Everton. Fala as suas expectativas. Minhas expectativas, né? Você falou as suas? Falou, só falta eu. Eu que comecei, eu que puxei as expectativas. Só falta as minhas. Fala para o Everton encerrar. Nossa, tá bom. Tudo bem, vamos lá. Gente, é só o primeiro trailer. É o primeiro release. Imagina nos próximos vídeos. Não é? Isso que falta um mês ainda. Na verdade, faltam 28 dias. Eu estou contando, gente. Eu cheguei aqui falando. Ele está fazendo igual no presídio, né? Cortando. Eu cheguei aqui falando 28 dias. Faltam 28 dias para estrear o Catraça. Minha expectativa, para ser bem sincero, está muito alta. E eu estou vendo que não é só a minha. Essa hora do horror, ela está vindo diferente. Eu acho que o hype que está tendo dessa hora do horror, todo mundo querendo saber, todo mundo querendo saber o que vai ter, o que não vai ter, o que vai falar, o que vai deixar de falar, está muito grande. Então, eu acho que... Isso aumenta muito a expectativa. O que o parque vem lançando. O parque vem se preocupando muito com o que ele está lançando, com como ele está lançando e a forma que ele está lançando, a preocupação de amarrar a história. E se confirmar essa teoria que eu cheguei dos túneis e desse enredo, tem de tudo para ser uma hora do horror espetacular. Tipo, maravilhosa. Porém, é uma hora do horror. Se confirmar que é o Orphanato, a forma que vai ser incluído ele dentro da história, dependendo de qual for o propósito dele, ele pode jogar a edição para o ralo. É uma linha muito tênue. Jogar a edição para o ralo. Jogar a edição para o ralo. É uma linha muito tênue. Para mim, o navio faz sentido estar lá. Tá bom. É o que leva da Baía de São Francisco para a ilha. Beleza? O Orphanato, dependendo de como ele... Ainda mais sendo o Orphanato religioso, católico, dependendo de como ele for... Por isso que eu falo, o Orphanato, para mim, é a peça-chave. Dependendo de como ele for trabalhado, o evento pode ser maravilhoso. Mas dependendo de como essa história for amarrada... Como que ele seria amarrado para jogar a história... Eu espero... Se for... Se for um Orphanato real, eu só espero que não seja com as crianças da Tribo Hope. Por que que os índios iriam amaldiçoar suas próprias crianças? Ah, verdade. Acho que não, hein? Eu espero que não. Acho que não. Mas pela história pode ter uma relação... Eu ainda... Eu prefiro... Os índios, na história do Hope Hari, eles amaldiçoam o quê? O Hope Hari, não. Eles amaldiçoam a ilha. A ilha. O Orphanato, teoricamente, está na ilha. Porque vai tudo se passar na ilha. Vamos supor, eles amaldiçoam a ilha e vai, sem querer, amaldiçoam o Orphanato. Aí faria sentido. Faria, mas... Teoricamente, aí teria que ter muita licença. Tem que ficar muito bem explicado. Porque o internato não é em Alcatraz. Mas, eu vou te dar a parte agora de história. Nesse movimento, crianças foram mortas. Teve muito sofrimento com as crianças. Então, eu acho que o Orphanato pode trazer o lado... Pode tentar justificar o porquê da maldição. E o porquê da maldição. Pode ser. Por isso que eu falei. Depende de como ele for trabalhado. Tipo, eu prefiro... E se as crianças, os filhos da tribo Rope foram colocados nesse internato e aí essa maldição não foi pro internato, pro orfanato. Entendeu? Ela acontece em algum lugar ali. Não, a maldição foi na ilha. E a história inteira se passa dentro da ilha. Então, se foram no orfanato, o orfanato está dentro da ilha. Não, mas o orfanato acabou pegando o orfanato. Não, a história inteira passa dentro da ilha. Então, o orfanato está na ilha. Não tem ele em Alcatraz. O orfanato... O internato é lá perto do... É lá onde fica a tribo. Eles foram presos na ilha de Alcatraz. Então, é alguma coisa referente ao personagem. Então, as crianças são... As crianças na história real eram presas aonde? Em um internato. Eles eram... Não eram presas. Eles eram levados para um internato. Tem o nome da escola, não vou lembrar aqui que a gente falou, mas não é em Alcatraz. É o contrário. Então, mas... Ou as crianças saíram da ilha já amaldiçoadas. Mas no internato, nesse orfanato internato, eram os filhos da tribo do Rope. Dos Ropes. Então, mas por que você falou que se for a maldição nas crianças ali... Porque ela quebra o sentido. Porque a história inteira... Qual o sentido? A história inteira se passa dentro da ilha de Alcatraz. O orfanato, teoricamente, não está na ilha de Alcatraz. Não, mas se o orfanato ali não estiver... A gente vai ver quando estrear. É, pra mim, por isso que eu falei. Mas aonde que você vê nisso tudo que o orfanato está na ilha? Do John ter crescido lá dentro desse orfanato. Porque a história se passa toda dentro da ilha. Mas você falou que não existia orfanato na ilha? Exato, mas só que aí na ficção pode existir um orfanato lá. É que, gente, tem muito, muito caminho. A gente só vai saber a expectativa do Everton, né? Se for o orfanato... Porque, assim, se for orfanato, se for o navio... Tem muito se aí, né? Tem que ser navio, tem que ser orfanato. Eu acho que provavelmente vai ser o orfanato. Ele não é na ilha. E aí pode ser os filhos da tribo Rope. Pode ser? Tá. Por isso que eu falei. Pra mim, se for nesse sentido, o orfanato justifica a maldição da ilha. Por isso que ele está presente. Por isso que eu falei. Ele é a justificativa da maldição. Tem que saber como é que essa história vai ser contada. Que doideira, né? Assim que... É... Quase duas horas... Quando terminar o evento, a gente faz um outro episódio. Não, acho que terminar, não. Acho que na primeira semana... Não, na semana de estreia. Acho que a gente pode fazer... Já dá pra primeira semana, não. Deixa o pessoal conseguir ir. Conseguir ver. Deixa um mês depois. É, exatamente. Cara, tem gente que é ansiosa, vai querer ver. Tem gente que vai querer esperar. É, mas tem gente que precisa se planejar pra ir pro Hopi Hari, né? Mas a gente não vai botar uma arma na cabeça de ninguém pra assistir o vídeo, né? O cara dá o play se ele quiser. Não, mas depois que o evento estrear, vai sair muita coisa na internet. A gente pode fazer um vídeo de primeiras impressões em estúdio. Com certeza. É, o cara não vai falar assim, meu Deus do céu, eles lançaram um vídeo, eu vou ter que ver. Eu não queria. Ai, meu Deus, eu tô vendo. Na verdade... Vai ser assim. Gostaríamos muito que vocês vissem todos os nossos vídeos, entendeu? Sim, com certeza. Então, por favor, deixem todas as suas impressões aqui embaixo. Se vocês concordam ou não com Everton, pode discordar. Só não pode brigar. Mas mandem suas teorias também, por favor. Não, comenta. Comenta qualquer coisa aí que ajuda no engajamento. Se faz sentido ou não, eu sei o que eu bati com a cabeça na parede. Não, mas eu já acho assim. Da mesma forma. Da vida, não é mesmo? Da mesma forma que eu falei, quando eu fiz a live, eu falei, gente, é uma teoria minha, o parque não divulgou nada. Novamente, é uma teoria minha pelo que eu vi no vídeo, pelo que eu estudei e pelas relações que eu tô tentando amarrar essa história, porque o parque não tá divulgando muita coisa, então a gente vai tentando amarrar. E creio também que os fãs estão fazendo o mesmo que você fez estudando. Sim. Não, eu já acho assim, já é muito legal por ver o tipo de material que tá sendo entregue, entendeu? É um cartaz mais simples do que um apocalipse, entendeu? Mas você vê que ele entrega a informação. O vídeo ficou muito legal. você vê mais ou menos uma linha de raciocínio que um Rogério da vida ele segue e você fala, meu, o cara é fantástico quem consegue criar um enredo de horror, terror que seja. No final é emaltecer isso, Sim. Qualidade de produção. É, cara, é... Eu acho fantástico, entendeu? É por isso que a gente sempre gostou desse tipo de bastidores, esse tipo de vídeo aqui eu acho que é muito importante porque pega os detalhes que às vezes passam despercebidos pela maioria. Eu acho que isso é a primeira vez, eu acho que a gente é o primeiro canal que faz um vídeo de análise de um tipo desse evento passando o vídeo inteiro e indo pro frame. A gente fez aquela live lá do Horror Drive Tour e você vê que muita coisa se concretizou, né? Ninguém falava um drive lá no negócio. Eu falei, aconteceu e tal. Ah, não, mas ali do Horror Drive Tour era só um teaser, né? Que eu consegui ver as fitas ali dos filmes e tudo. Assim, é que aí não saiu, né? É que esse foi... É que não tinha saído tanta coisa. E a gente acabou... É que esse acabei acertando também. Ah, e o legal vai ser nesse vídeo depois de pós-evento começar... Pra saber o quanto que eu tô doido. É a gente comparar toda essa teoria que a gente tá fomentando e que o pessoal vai comentar aqui nos comentários com a realidade, com o que a gente viu, né? Ah, uma outra coisa que eu tô com um hype muito grande pra essa edição e vai precisar muito. Preparação de elenco e atuação. É um tema que, tipo, não é só chegar aí. Buh! Sim. Não, é um tema... É o tema que tem que ser um horror. Tem que ser um horror no estilo da... Do jeito daquele espírito aqui final do take, do vídeo, de olhar. Tipo, você olha e já fala Oi? Isso é horror. Isso também precisa ter muito. Preparação de elenco. Esse elenco tem que ser preparado, tem que estar ali, tipo... Não que isso eu não tenha, porque o Rogério Barbatti, o que ele faz com os espetáculos dele é maravilhoso. E você sabe disso, tá, Rô? Eu admiro a sua direção artística. Mas precisa e precisa muito. Eu acredito que a gente vai ter. E o meu hype tá lá em cima. Tipo, muito cima. Eu, como fã de Hora do Horror, eu acho que não fiz esse hype nem pra Apocalipse. Que pra mim é a melhor edição. Então, o pessoal aí do Hopi Hari que estiver assistindo aí, ó... Comprometimento, hein? Ai, Danilo. Não é não? Porque o sarrafo tá alto, cara. O negócio vai ser bem legal. E pra mim o melhor vai ser o quanto das redes sociais vão ajudar nisso, né? E o quanto isso vai puxar, como você falou, já tá sendo muito bem explorado. E o quanto isso vai puxar, principalmente quando o evento estrear. Ó, então falamos bastante, falamos bem sobre o tema. O sino já tocou. Já é sinal de que tá na hora de ir embora, né? Exatamente. A gente quer agradecer aí quem ficou aí até agora. Lembrando que hoje a gente tá aqui numa sala nova, né? Tema industrial. E a gente já tem episódios gravados em Roda Gigante, Atração de Terror, Parque de Diversões. Os episódios estão todos aí. Tem um link aí na descrição com a playlist aí. É só... Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Tem nas plataformas de áudio também pra ouvir. Sim. Fica à vontade aí, vai pro trabalho ouvindo a gente, volta também. Certo? Certo. Não vou falar sobre considerações sinais, que o vídeo foi uma consideração geral. Só agradecer aí quem ficou até o final, né? Falar mais uma vez pra galera comentar aí o que achou, as teorias. Falam se eu atico a cabeça ou se vai ser uma prisão, um navio e um orfanato os túneis desse ano. Dá aquele like, compartilha com os amigos. Exato. Falar, olha aqui esse bando de maluco cheio de teorias. E o melhor, que venha logo dia 18 pra gente ver tudo isso. Nossa, 28 dias. 28 dias. Não aguento mais. Tá chegando. É isso aí, gente. Então é isso. Agradecer aí pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, leu.